A fé é um foguete, né? Não tem ré, você não consegue voltar atrás. Quanto mais você conhece, quanto mais você busca, mais você deseja viver aquilo. Mas a gente sempre precisa melhorar, sempre precisa nos converter um pouco mais até chegar à santidade. Quem nunca se sentiu culpado de assistir séries e filmes e depois sentir um certo tipo de vazio? Aqui na Lumine você não corre esse risco, porque nós não somos à toa o maior site de streaming católico do Brasil. Aqui você encontra filmes, séries com relevância, com valores e também seguros. E você pode assistir onde e quando você quiser. Quer saber mais e ter mais informações? Clique aqui no link abaixo e conheça a Lumine. Sejam muito bem-vindos, meus caras, para mais um episódio do Tertúlia Podcast. Um podcast que é uma iniciativa da minha Biblioteca Católica e da Lumine TV. Eu sou o Jota Borgagnoni, o apresentador, o host desse programa, nome bonito, né? Por quê? Porque hoje estamos aqui, estamos aqui recebendo dois convidados maravilhosos para, mais uma vez, um tema muito bom para a sua fé. E hoje, assim, os convidados aqui talvez você já tenha conhecido, fazem um trabalho amplo na internet e vai ser um prazer conversá-los sobre algum tema sobre a sua fé. Começo aqui pela hierarquia da mesa, hierarquia espiritual da mesa. Começo aqui pelo padre Leonardo Wagner, mestre em teologia sacramental pelo Ateneus Santo Anselmo em Roma. E se dedica à catequese online e atualmente trabalha na administração apostólica São João Maria Vianney. Seja muito bem-vindo, padre. É um prazer ter você aqui com a gente. Obrigado, obrigado. É muito bom ter você aqui conosco. E também agora temos aqui nossa segunda convidada, Mariana Brito, casada com Bruna Garchaguin, mãe da Martina, jornalista e analista política. Tudo bem, Mari? Seja muito bem-vinda. Tudo bem. Muito obrigada pelo convite. É muito bom ter vocês aqui, porque hoje o tema, assim, o tema é duplo e os dois temas aqui, a gente estava conversando, dá para falar para a Madmetra, né? Dá. Vamos confessar que dá para falar muita coisa nesse tema aqui. O tema de hoje é sobre confissão, e como você não bastasse falar sobre confissão, é confissão e quaresma, tá? Porque uma coisa está ligada à outra, se você não sabia. Mas sobre as duas coisas, confissão e quaresma, tá? Vamos começar pelo segundo tema, o quaresma, para depois a gente entrar em confissão aqui. Padre, eu vou começar com o senhor. Quando a gente fala em quaresma, o que é quaresma? Porque, pessoal, eu tinha o costume de confundir quaresma com novena, quando era criança. Eu confundia férias com feriado, esse tipo de coisa. Então, vamos lá. Partindo do ponto zero. O que é quaresma, afinal das contas? Joia, boa pergunta. A quaresma é um tempo de preparação. Então, essa palavra significa quarenta, né? Quarenta dias. É uma palavra bíblica. A gente vê os quarenta anos do povo no deserto, os quarenta dias de Moisés no Monte Sinai. Várias passagens no Antigo Testamento, mas especificamente Jesus, que passou quarenta dias no deserto, antes de começar a sua missão. Então, a quaresma surgiu como essa preparação para a Páscoa. Uma preparação de penitência, de sacrifício, de purificação da alma para celebrar a ressurreição de Jesus. Então, esse tempo muito forte da igreja. E que se repete, né? Por que se repete? Porque nós todos temos a tendência a... Talvez a gente pode falar mais disso depois. Ao relaxamento. Então, na pedagogia do Espírito Santo, né? Que inspirou a igreja, nós precisamos sempre ser lembrados das mesmas coisas, ano após ano, para renovar a nossa fé, nosso amor a Deus, né? Então, por isso, a quaresma vai, todos os anos, nos renovando, né? Nosso amor, nosso fervor. Então, a quaresma é aquele momento que você tem que prestar atenção no que está acontecendo. Sim. Quando que começa a quaresma? Então, a quaresma começa na quarta-feira de cinzas, né? Aquele rito bem bonito. Acho que as pessoas gostam muito de receber as cinzas na cabeça ou na testa. E eu sou um parêntese aqui, né? Eu gosto muito de melar o pessoal. Eu acho bem engraçado, né? Bota bem muitas cinzas, assim, né? Aquelas mulheres com aquele cabelo bonitão, sabe? Não, eu boto no cabelo. Sacanagem, tá vendo? Mas porque é penitência, né? Do pó ao pó, sem chapinha, né? Sem chapinha, né? Nossa, aí às vezes bota aqui, aí tá o negócio todo cheio de, sei lá, laque, sei lá o que. Eu falo assim, desce assim, né? Isso foi pra onde? Chego em casa com o nariz. O pessoal tá esperando aquela cruizinha, aquela tour de Hollywood, assim, sabe? Aquela coisa que parece quase um... Quase que foi feito por um design, não. O padre vai lá e faz uma pessoa. Enfia a cara do sujeito na cinza. Se converta! Eu acho uma técnica, ninguém vai querer tirar foto no Instagram, né? Depende da piedade, né? Mas o rito da quarta-feira de cinzas inicia a quaresma. Porque uma das coisas que acontecem na quaresma também são as penitências. Sim. É a partir da missa que a gente começa a penitência. Como é que funciona aí? A quarta-feira de cinzas já é um dia obrigatório de jejum e abstinência, né? Então, isso é uma lei da igreja, ainda todos os católicos devem saber, que são dois dias por ano que nós somos obrigados a fazer jejum. Os outros dias é opcional jejum, não abstinência. Depois, posso explicar isso depois. Mas quarta-feira de cinzas é jejum e abstinência. Então, a gente já amanhece o dia, digamos assim, nesse clima de penitência. E vamos para a missa com esse rito das cinzas inicial, oficialmente a quaresma. Então, ali na missa, nós já somos convidados a fazer os nossos propósitos de penitência, de sacrifício. Qual seria o meu defeito que eu quero melhorar? O meu pecado dominante que eu quero mudar? A virtude que eu quero adquirir? Então, é tempo para pensar bem na nossa alma, bem na nossa vida. Eu posso melhorar, eu posso ser melhor, eu posso ser mais santo. Então, o que é que Deus quer fazer em mim? E aí eu escolher sacrifícios e penitências condizentes com os meus defeitos e os meus pecados. Então, isso é importante. Mas não só penitência, o tripé da quaresma é jejum, esmola e oração. Então, são essas três coisas. E que a gente pode até falar sobre essas três coisas também. Mas é importante, e eu sempre gosto de falar isso nos meus vídeos, né? Quando eu falo para as pessoas sobre a quaresma, que eu devo fazer uma penitência, ou devo pensar numa penitência, que vá fortalecer a minha alma contra os meus defeitos. Então, por exemplo, eu sou guloso, então vou fazer uma penitência de comida, né? Ah, eu sou viciado no celular, então vou fazer a penitência do celular. E assim por diante, né? Agora, é claro, qualquer sacrifício, qualquer renúncia, tem como objetivo fortalecer a nossa vontade. Nós temos uma epidemia de moleza, né? Você concorda? Com certeza. Nós temos uma epidemia de moleza, isso é uma coisa séria, né? Então, assim, somos muito, a geração atual, né? Muito mimada. E isso destrói qualquer vida espiritual. A igreja, nos seus dois mil anos de existência, sempre foi mestra na disciplina, na força de criar homens e mulheres fortes. Quem são os santos? São heróis, né? São gigantes de fortaleza, né? De força, de determinação, né? De autocontrole, autodomínio, né? Quem manda é a razão, não são as emoções, não são os sentimentos. Então, a quaresma é pra fazer a gente forte. Então, a gente precisa, por isso que eu disse, todo sacrifício, toda penitência, tá, eu vou fazer a penitência de não comer doce. Não é nem porque eu sou magro ou gordo, não é uma dieta. Não é isso, né? É pra fortalecer a minha vontade. No meu caso, ia ajudar também. Sim. Claro, por tabela, a gente tem um benefício. Tem um benefício colateral, né? A dieta com o Espírito Santo, alguém ainda vai lançar esse livro. Fica aí a sugestão, hein? Mas a penitência, então, tem que... Porque muita gente faz isso, né? Ah, eu vou parar, é aquele clássico caso, eu vou parar de beber, mas o cara nunca bebeu, né? Então... Ah, eu vou parar de comer salada na quaresma, o cara nunca comeu salada, né? Então, tem que ter essa relação, né? Tem que ter essa relação com as suas próprias dificuldades. Então, tem que ter um exame de consciência. Tem que ter consciência, né? Não, eu encontrei um jovem uma vez que a gente tava numa mesa, aí ele foi comer... Tava ele, a mãe dele, ele foi comer... Então, a sobremesa tinha um chocolate. Aí a mãe, ué, você não fez penitência de chocolate? Não, mãe, é só aquele de barra. Tá ligado? Chocolate da Nestlé, na sexta-feira, a partir das 12 horas. Eu tô fazendo penitência de coca de garrafinha, né? Agora, de lá tá tudo bem. Sim, sim, sim. Não, eu entendi, entendi. E assim, né? A quaresma, então, é um tempo de conversão, que todo mundo fala, né? Mari, quando a gente fala em tempo de conversão, chamado a conversão na quaresma, né? Você teve uma conversão. Conta pra gente um pouco disso, pra depois a gente chegar na quaresma. Como é que foi essa tua quaresma, essa conversão na tua vida? A primeira coisa que eu queria comentar é que, sobre a penitência de coisas que realmente doem na gente, né? Porque isso é a penitência. Cumpriram a pena. Eu fiz uma penitência no ano passado, ano retrasado, não lembro. Ano passado. Na quaresma, de ficar sem coca-cola zero. Pras pessoas que não me conhecem, tudo bem. Mas pra quem me conhece, foi muito difícil, padre. Porque nem quando eu estava grávida, que a minha obstetra falou assim, olha, você não pode tomar coca-cola na gravidez. Eu obedeci. Mas na quaresma, eu fiquei a quaresma inteira sem tomar coca-cola, porque era um propósito muito maior. Dava uma tremida no nosso. Não, lógico. Se me procurassem em casa, eu não ia achar. Eu estava na Cracolândia. Mas eu consegui e fiz. E é isso, assim. Por mais que possa parecer aos olhos dos outros uma coisa pequena, a gente sabe onde está o nosso calo, né? A gente sabe onde o sapato aperta. E a coca-cola é só uma materialização de algo que vem muito de dentro, assim, de algo muito mais profundo, que é essa dificuldade mesmo que a gente tem de se controlar diante de alguns impulsos, né? E sobre a minha conversão, pois é, eu vivi um tempo, talvez a vida inteira, né? De um deserto, assim, espiritual muito grande e isso tem, talvez é uma consequência, talvez seja uma consequência da criação que eu recebi mesmo. Não que eu esteja culpando os meus pais, longe disso, mas eu cresci num ambiente em que nunca se falou sobre Deus, de modo algum, né? Nem era uma visão do Deus cristão, nem era uma visão do Deus de qualquer outra religião que fosse, ou até mesmo aquela visão mais etérea de Deus, né? Ai, Deus é uma energia, Deus é um universo, nada disso. Então, assim, eu nunca vi a minha mãe ou meu pai ou nenhum familiar rezar, fazer uma oração, muito embora se falasse sobre Deus, né? Era uma coisa muito genérica, não havia uma vivência, uma fé viva na minha casa. Então, por não ter crescido com esse direcionamento, eu vivi a Deus dará, literalmente. E estudei muitos anos da minha vida em escola adventista, embora eu já tivesse sido batizada na igreja católica, eu fui batizada com sete anos, né? Já tarde, não fui batizada bebê. Eu fui estudar em escola adventista e, por alguma razão que eu desconheço, obviamente, eu me batizei na igreja adventista, né? E nunca fui também pra oculto, nunca fui na vida assistir nada, foi só na folia mesmo. Mas como é que foi esse batizado? Pois é, não sei. É que eu estudava em escola adventista e, eventualmente, eles faziam. Mas teus pais foram. Ninguém foi, eu fui sozinha. Eu fui sozinha. Eu tenho pra mim que eu achava que ganhava ponto em matéria de religião, alguma coisa assim. E aí eu falava, vou lá me batizar. A religião não reprova. É, não, ela reprovava. Eu falei, ah, tá bom, né? Eu achava o máximo estudar em escola adventista porque eu estudava tarde e na sexta-feira, depois do pôr do sol, a gente largava mais cedo. Então, sábado ninguém fazia nada, era ótimo. Mas, enfim, então eu nunca tive esse direcionamento, eu nunca tive instrução sobre fé, sobre Deus, sobre a igreja, sobre absolutamente nada. Então, eu cresci nesse ambiente sem interesse, de fato, por qualquer coisa que fosse sobrenatural. Só que aí chega um momento da nossa vida que a gente começa a se confrontar, né, sobre essas coisas. A gente começa a se questionar, começa a se perguntar. E foi o que aconteceu comigo. Então, à medida que eu fui tentando entender o que era a vida, o que a gente tá fazendo aqui, qual é o propósito disso tudo, de onde eu vim, pra onde eu vou e todas essas questões abstratas na teoria, eu comecei a pensar sobre Deus. Comecei a pensar sobre a existência ou a não existência de Deus. Quantos anos você tinha, mais ou menos? Ah, uns 14. É o jovem, né? Aí comecei a ler Nietzsche. Olha que desgraça. Nossa Senhora. Não entendia nada, mas achava que tava entendendo tudo. É, e aí eu comecei a ter contato com esses autores, com esse pessoal que negava a existência de Deus e aquilo começou a fazer sentido pra mim. Então, eu me tornei ateia. E aí, o problema do jovem, além de ser a juventude em si, é a internet, eu comecei a militar no Orkut, depois no Facebook, o meu ateísmo. Então, além de ser ateia, eu virei até a militante. Você vê que desgraça. Só melhora. Você vê como Deus é bom. Ele resgata até pessoas como eu. E aí, vivi nesse momento, assim, de confronto, mas ao mesmo tempo de não querer aceitar que havia algo transcendente por muito tempo. Até que chega a vida adulta, né? E aí, com os boletos, vem também aquela sensação de vazio. De ok, tá bom. Se Deus não existe, então, o que eu tô fazendo aqui? A vida é uma piada? É um gracejo? Qual a lógica, né? E nesse caminho, eu comecei a me interessar por conhecer melhor Deus. Por entender quem é Deus. O que é isso? Que as pessoas falam tanto, que as pessoas são tão devotas. Que existem mártires, existem santos que dão a sua própria vida por esse Deus. Quem que é ele? E nessa busca, eu comecei a me deparar com a realidade que é imperativa. Deus existe. Eu não sabia ainda quem que era, né? Então, essa figura de Deus pra mim ainda não era o próprio Cristo, né? Mas Deus existe. Existe alguma coisa que está acima, existe alguma coisa que está além. Eu não sei o que que é, mas eu vou descobrir. Eu quero descobrir o que que é isso e eu quero viver isso. Porque pra mim era muito triste que eu não tivesse a quem agradecer, né? Porque eu pensava, poxa, coisas materiais, eu posso pedir pros meus pais, né? Eu posso trabalhar e conquistar. Mas e esse apetite que não é material e que a gente tem, que o ser humano tem, como é que eu vou saciar isso? O que é que sacia essa fome que existe dentro do meu coração? E aí, nessa busca, eu descobri a Igreja Católica. Antes disso, de encontrar a Igreja Católica, eu peregrinei, né? Então, assim, eu fui em outros lugares. Aquele tour. Eu fiz aquele tour, né? Fui turista de igreja. Então, eu fui em igrejas protestantes de várias denominações. Eu fui em centro espírita. Cheguei a frequentar centro espírita por um tempo, porque a minha avó era espírita. Então, ela sempre me convidava pra ir com ela. Ela achava linda a coisa da caridade espírita, que muito se fala. Mas tudo aquilo, pra mim, não fazia sentido. Ainda não estava lá a resposta que eu procurava, né? Eu fui até em terreiro de Umbanda também. Cheguei aí, eu achei tudo muito teatral, enfim. Aquelas coisas todas, elas não me davam aquela resposta e aquela segurança, né? De que estava ali o que eu buscava. E aí, quando eu conheci a igreja católica, foi diferente. Mas, ao mesmo tempo, ao contrário do que muitas pessoas pensam, né? A conversão ser uma coisa extremamente sentimental, sobrenatural. Ai, o que você sentiu? Eu não senti absolutamente nada. Não sinto até hoje, tá? Isso é uma coisa muito importante de dizer. As pessoas acham que eu entro lá e começo a chorar e caio na frente do altar e me arrepio. Isso não acontece. Foi um confronto com a realidade. Uma realidade que se impôs na minha frente e que, pra mim, era óbvio, né? Como diz o Scott e Rand, todos os caminhos levam a Roma. Então, pra mim, a verdade estava lá. E, entendido isso, eu precisava agora iniciar o meu processo de conversão. Porque uma coisa é você admitir intelectualmente que aquilo ali está certo. Outra coisa é você amar e viver aquilo ali. Então, esse foi o ponto de virada. A impressão que me dá, às vezes, que, quando você fala esse tipo de conversão, é quase como a gente vai estar procurando um apartamento pra morar. Você entra e fala, é aqui. É isso. Agora, falta fazer a mudança, né? Falta você realmente se instalar, né? É isso. Mas não é aquela coisa, meu Deus, olha essa janela. Olha esse piso. A gente não faz isso, né? A gente só chega e tem uma sensação, assim, de... Cara, não quero mais sair daqui. De casa. É. De casa. Estou no lugar que eu deveria estar. Exato. É quase como se fosse aquela, também, quando a pessoa se apaixona por alguém e fala, tudo aquilo que eu passei serviu para eu chegar até aqui. E trouxe até aqui, né? Faz sentido isso. Faz total sentido. E foi exatamente essa segurança de casa que eu tive quando eu conheci a igreja católica. Mas eu queria entender o que era a igreja católica. Eu queria entender como que a igreja católica era vista como a responsável pela construção da civilização ocidental. O que é que a gente está aqui? E o que é que a igreja católica tem a ver com isso, né? E comecei a estudar sobre... Mas era uma coisa muito teórica, muito histórica sobre a igreja católica. E aí eu comecei a... Me deparei com a vida dos santos. Você já estava estudando política nessa época? Já. Atuando, atuando, como essas coisas. Já, já sim. E me deparei com a vida dos santos. E aquilo me intrigou profundamente. Porque foi essa a realidade que eu encontrei ali. Pessoas comuns, né? De fato, como eu, de carne e osso. Mas que viviam uma vida extraordinária e que entregaram as suas vidas para Deus, a serviço de Deus. Por que essas pessoas faziam isso? O que elas tinham de garantia, no final das contas, né? Que justificasse essa entrega tão profunda. Entrega da própria vida. E vendo aquilo ali, conhecendo a história desses santos, desses mártires, eu entendi que, de fato, né? A recompensa era estar ao lado de Deus na vida eterna, no céu. E que incrível que é isso. Mas eu precisava ainda entender mais. Nesse meio do caminho, eu comecei a frequentar a missa. Eu comecei a ir à igreja. Eu comecei a ter interesse em viver de forma mais ativa aquilo ali. Então, eu fui atrás de receber os outros sacramentos que me faltavam. Porque eu só tinha recebido o batismo. Fui fazer a primeira comunhão, o crisma. Depois eu casei. Quando que foi isso? Que ano, mais ou menos? Olha, o processo de sacramento, de receber o sacramento, começou acho que em 2018. É muito recente, né? Em 2018, eu comecei a procurar, fiz a catequese, enfim. E depois eu recebi os sacramentos e depois eu casei. E tudo aquilo que a gente faz quando decidi trilhar esse caminho. Só que é engraçado, porque mesmo já convencida de que a fé católica era a única possível, né? Que a igreja católica era a verdadeira igreja de Cristo, ainda faltava alguma coisa. Ainda faltava um sentimento, que não era esse sentimento sentimentalista, mas era um sentimento de amor mesmo. Eu queria ir à missa aos domingos, eu queria amar aquilo ali, eu queria entender aquilo ali. Não bastava só ler sobre os livros que explicam a Santa Missa. Isso vai me dar um enriquecimento teórico, mas eu precisava de uma coisa espiritual. E aí um dia, conversando com um amigo, que era católico, ele disse pra mim o seguinte, Mariana, pra mim é muito óbvio o que te falta. O que te falta é fé. Aí eu falei, tá aí, como é que tem isso? Não é só, né, já tô lá e tá tudo certo? Ele falou, não, a fé é um dom que Deus nos dá. Você precisa pedir. Falei, ah, não, mas não me venha com essa. Eu ainda vou ter que pedir. Ah, sou bêbada do pessoal. Ainda vou ter que pedir? Como assim ele já me deu, já não quer que eu faça? Não, existe a coisa do batismo e tudo mais. Mas a vivência da fé, você precisa pedir a Deus. Já cumpri a tabela inteira aqui. Falei, por aí, mas como assim? A minha tabela do Excel não tá valendo nada? O bingo cartela cheia não vale pra ganhar o prêmio. Exato, o bingo católico, já assinalei tudo e não deu certo. E aí eu falei, tá bom, então eu vou pedir. E aí eu comecei a pedir a Deus. De forma muito sincera, Senhor, eu quero acreditar. Eu não quero vir aqui por uma questão burocrática pra cumprir um preceito. Isso é importante também, mas eu quero estar aqui por amor. Eu quero amar isso aqui. Eu quero entender que a missa é a renovação do sacrifício de Cristo. Eu quero ver isso com outros olhos. E entender no meu coração, não só na minha cabeça. E pedindo, 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 aí vem a coisa do mistério de Deus que eu não sei explicar. Passei a, de fato, amar e desejar e querer viver aquilo cada vez mais. E assim tem sido. Mas, de forma resumida, que eu poderia ter dito tudo isso em uma frase, a minha conversão começou com uma decisão que eu tomei. Eu decidi que eu ia acreditar em Deus. Eu decidi que seria a igreja católica. E todo o resto aí é obra do Espírito Santo. E é muito interessante porque, principalmente essa questão, né? As pessoas acham que, pra você se converter, tem que ter esse impacto, né? Que vai transformar a sua vida, né? Então, eu acho que hoje em dia, até às vezes quando eu entendo alguns pacientes, eles chegam no consultório e falam assim, ó, tô procurando terapia porque eu queria virar uma chave. Eu falo, cara, você não vai virar uma chave. Uma vez uma paciente até me disse isso, assim, do, me fale alguma coisa pra eu mudar de ideia. Eu falei, cara, eu não tenho uma... Pera lá, deixa eu pegar um manual aqui. Eu não tenho uma frase, né? As pessoas ignoram o processo, né? Ignoram o processo, né? A questão, assim, de entender que tem esse processo, em que tem uma decisão, depois vai vindo, vai se construindo todo um caminho. No teu caso, né? Esse sentimento, que não é sentimentalismo, veio depois, né? Então, as pessoas querem tudo agora, todas as garantias. Não, agora então que eu me sinto bem, que eu me sinto amado, que eu entendo a religião sem fazer nada, agora eu vou começar a fazer o primeiro sacramento. Não, na verdade é um caminho, né? Esse caminho é muito interessante. E falando em caminho, padre, agora a gente fica curioso pra saber a sua história, né? Porque é muito interessante, eu gosto muito quando tem um leigo e tem um religioso, porque a gente consegue ver dois lados aí de uma mesma possibilidade de conversão. Como é que foi pra você, padre? Essa conversão, vamos dizer assim, né? E a decisão de se tornar padre. Como é que foi isso? Só comentando um pouco o que a Mari falou, essa história da emoção é outra epidemia do nosso tempo, né? Então as pessoas buscam demais essa emoção e estão um pouco escravas dessa emoção. Eu vinha no táxi do aeroporto pro hotel e um taxista muito conversador, né? Ele começou a falar de igrejas, não sei o quê. Ele disse, olha, tem um galpão enorme que custa 60 mil reais e lota de gente, é uma igreja tal, não sei o quê. E ele mesmo comentando, as pessoas vão lá pra se divertir. Então, assim, por que que essas seitas, assim, às vezes reúnem muitas pessoas, né? Porque as pessoas vão atrás da emotividade, né? O choro, é aquela batucada, aquele negócio que ali não se transforma em vida. Aquilo ali não tem nada, né? Aquilo ali é muito garapa, né? Então acho que na política é um pouco assim também, né? Também, sim. Muito assim, né? Então acho que existe um aproveitamento de quem é esperto dessa fraqueza, né? Da nossa geração atual de ser escrava da emoção, né? Então é muito importante, né? Que a gente entenda a conversão como um ato de fé profunda, verdadeira. Não é um sentimento físico, assim, que eu me arrupeio, assim, né? Mas algo de fé verdadeira, né? Como a Mari tava explicando. Mas, é... A gente tava até brincando isso aqui de conversar, né? Você falou de conversão, mas eu não me converti ainda, né? Então fica difícil. O padre soltou essa aqui, eu não me converti ainda. Eu falei, então eu vou embora? Se o padre não se converteu, o que eu tô fazendo aqui? Pode cortar isso aqui, já virou um corte. Vamos lá, bota que vai bombar. Explica pra gente, padre. Eu não converti ainda. Então, você tem a sua réplica agora. Tá bom, tá bom. Olha só, ali existem várias conversões, né? Existe a... A primeira conversão é deixar o pecado grave, né? Então, as pessoas que vivem de diversas formas, né? Posso falar isso de diversas formas. De diversas formas. Primeiro, aquela pessoa que estava afastada da igreja ou não cria em nada, ou cria só de modo muito vago, né? E ela passa a acreditar e ela muda de vida. Ou aquela pessoa que está na igreja, mas está como católico de IBGE, ou não está muito se importando com a moral, vive uma vida na prática distante de Deus, né? São os ateus práticos, né? Então, creem, mas ignoram, né? Então, quando mudam de vida, há uma conversão. Então, essa é a primeira conversão, né? Assim, deixar a ignorância de Deus ou deixar a prática de ofensa a Deus direta e grave, né? Mas depois, nós vamos passar por inúmeras conversões até o fim da nossa vida. Por quê? Eu tenho que caminhar para a santidade. Por isso que a quaresma é um tempo de conversão. Ah, todo mundo aqui não está convertido? Tá, não. Tá, mas não tá, né? O padre, eu cheguei aqui, eu achei que todo mundo era convertido, eu já vou sair daqui achando que ninguém é convertido. Tudo é herégeo. Não, é, são convertidos, mas é o já e ainda não, né? Porque nós estamos nesse processo, né? De crescimento espiritual e de se aproximar mais de Deus. E quanto mais a gente se aproxima de Deus, mais nós vamos vendo a nossa necessidade de conversão. Então, assim, se eu olhar para trás, nossa, graças a Deus que eu mudei, eu não piorei, né? Mas, é, talvez daqui a 20 anos eu vá olhar, nossa, como é que eu era quando eu tinha 50? Então, assim, nós vamos de quaresma em quaresma, ou de oração em oração, e esse deve ser o nosso projeto, nosso objetivo, nos convertendo mais, ou seja, nos transformando mais, nos aproximando mais de Deus. E quanto mais eu me aproximo da luz, mais eu observo os defeitos, né? A Deus é essa luz que me ilumina e que vê. Olha, um espelho para a gente, são os santos, né? A Mário falou aqui dos santos. As pessoas têm um defeito, às vezes, para justificar os seus erros, de olhar para os pecadores. Olha, mas eu não sou adúltero, eu não sou ladrão, eu não sou... Aí começa a listar, é que nem o publicano e o fariseu lá no templo, né? Graças a Deus que eu dou o dízimo, graças a Deus que eu rezo três vezes ao dia, e o outro lá, se eu tenho piedade em mim, que eu sou pecador. E Jesus disse, aquele saiu justificado e o outro não. Então, a gente, de olhar para os mundanos, né? O que a gente chama de mundanos, pessoas que não têm fé, vivem no pecado, etc. Então, estou bem. Poxa, até padre eu sou, olha só que chique. Estou top, né? O negócio é... Mas só que se eu olhar para São Dom Bosco, se eu olhar para Santo Curadar, se eu olhar para as santas e para os santos, nossa, estou muito longe. Entendeu? Então, assim, o nosso ponto de referência sempre deve ser para cima. Os santos. Então, se eu olhar para os santos, eu vejo que ainda estou longe de uma conversão mais profunda. Então, eu vou pedindo a Deus, eu peço a Deus essa conversão, eu peço a Deus, creio o Senhor, mas aumentar a minha fé, né? Deve ser uma ejaculatória. As ejaculatórias são muito importantes, eu gosto de falar isso, né? Porque a gente, ah, piedade da vovó. Não, é piedade séria. Fizeram santos isso. Jesus, manso e humilde de coração, fazer meu coração semelhante a vós, porque eu não sou manso nem humilde, né? E assim por diante. Então, bom, eu dei essa volta, né? Para falar que, assim, eu não tive uma vida mundana, né? Assim, mas também não foi uma vida desde criança dentro da igreja, porque a minha família também não praticava a minha fé, então eu fui batizado. Para vocês terem uma ideia, eu fiz minha primeira comunhão com 14 anos. Então, normalmente, as pessoas fazem com criança, né? E eu fui, fiz porque eu quis fazer, né? Minha família não sei o que, ninguém ia para a missa. Então, desde a minha primeira comunhão, depois eu fiz a Crisma com 15, eu estudava em colégio católico, então tinha aquelas referências de, tinha a capela no colégio, né? Tinha as freiras lá, então era, tinha, assim, uma base católica, eu sempre me considerei católico, né? Mas não tinha essa prática de ir para a missa, né? Então, a partir dessa idade que eu fiz minha primeira comunhão, depois com 15 anos, a Crisma, e aí, eu já era mais, maiorzinho, né? Mais livre. Então, eu passei a frequentar a igreja, ia todos, sempre para a igreja, então eu comecei a ir todo dia para a igreja, né? Então, eu gostava muito, eu entrei em grupo de oração, essas coisas, né? Naquela época, era muito forte, acho que hoje também, né? Mas hoje a gente tem internet que ajuda, né? Então, naquela época não havia internet, então era muito forte a teologia da libertação, então você ia para uma paróquia, o padre falava só de polícia, política, não falava de Deus, então às vezes eu saía da minha paróquia, pegava dois ônibus para ir para uma outra em que o sermão do padre era bom, em que as músicas eram católicas, né? Nessas coisas assim. Então, eu ia, eu sentia por intuição, digamos assim, ou por inspiração do Espírito Santo, que tinha alguma coisa errada aqui, alguma coisa certa aqui. E essa era nova nessa época? Tinha 15 anos, 16 anos, né? Então, não tinha totalmente aéreo a qualquer coisa de teologia ou de política, eu não entendia absolutamente nada, eu só sabia que aquilo ali não me preenchia, e isso aqui me preenchia, né? Que eu ia para lá, para um lugar onde o padre não falava nada assim, e ficava só falando de justiça social, você ia confessar, o padre dizia, não, mas nada disso é pecado, o pecado é não servir os pobres. Quase que eu perguntava para ele, o senhor serve? Enfim, eu digo, eu sou pobre, então eu tenho que servir a mim mesmo. Como é que eu faço? Quem é que está me servindo aqui? Como é que pode, né? Então, assim, e aí foi dali que surgiu o desejo, começou a surgir muito, também nunca tive nenhum arrupio, também, nunca tive nenhum arrupio, sei lá como eu falo isso. Eu tenho o dialeto searense, ainda está lá. É muito bom o dialeto searense, padre. Não perca, padre. Não perca. De jeito nenhum, pelo amor de Deus. Então, assim, nada de muito especial, mas as pessoas ficavam observando, eu frequentava muito a igreja, disse, ah, vai ser padre, e quando as pessoas falavam isso, eu tinha raiva, né? Eu dizia, ah, eu tinha raiva por quê? Não que eu achasse que fosse uma coisa ruim, mas primeiro, porque eu não sentia essa vontade, não sou aquela pessoa de criança, eu nunca fui coroinha, só tem ideia. Então, eu não sabia o que eu queria ser da vida, né? E eu achava, pô, se todo jovem, homem, que se aproxima de Deus, vai ser padre, eu estou botando uma, um estigma, assim, e ninguém vai querer, nenhum jovem vai querer se aproximar de Deus, porque vai ser chamado de padre, vai ser bulinado, como se fala hoje, né? Mas eu, quando ia para a igreja, era jovem, uma vez, o padre falou, qual mãe reza para o seu filho ser padre? A única que ergueu a mão, foi a minha mãe. Olha aí. Na missa lotada. Deu muito certo, não, né? Aí todo mundo olhava para mim, eu fiz assim, mãe, baixa. Baixa. Mas é verdade, ah, vai na missa, vai na missa, vai virar padre. Não, não. Então, assim, foi assim, para resumir, né? Eu entrei no seminário, né? Com 18 anos, então fui, fui nesse tempo, dos 15 até os 18, rezando, e o desejo foi crescendo, é como uma paixão, vai crescendo, crescendo, até que chega um ponto que você não consegue se ver diferente, né? Não, não, acho que no matrimônio deve ser a mesma coisa, você não consegue... Às vezes. Não se ver casado. Às vezes a gente tem vontade de jogar, do 17º andar. A minha esposa fala, eu te amo, mas tenho vontade de arrancar a sua cabeça fora. É, eu te amo, mas às vezes eu não gosto de você. Mas é interessante isso, o amor é objetivo. É, não, tá acima, né? Tá acima. Acima dos nossos sentimentos. Exatamente. O amor é objetivo. Uma decisão. Eu vou falar isso para a minha esposa. Interessante, meu bem, o amor é objetivo. É, mas é. O amor é objetivo. Então, assim, foi isso. Então, eu entrei no seminário, como eu disse, ninguém da minha família, frequentava a igreja. Então, eu era assim, a pessoa fora da curva, né? Porque eu sou o primeiro neto, o primeiro filho, o primeiro bisneto. E tinha uma passagem bíblica que me tocava, né? O primogênito do sexo masculino será consagrado ao Senhor. Quando eu vi aquela passagem, me tocava bastante. Aí, depois que eu entrei, algumas pessoas da minha família também começaram. acho que eu fui arrastando, né? Então, assim, em resumo, eu acho que aquilo que eu falei, né? A conversão, ela é constante. Existem momentos fortes de conversão, né? Seja por uma vocação ou por uma mudança de vida. Existem momentos que a gente realmente abandona certos pecados, que a gente vê o que estava errado e que deixa para trás. Mas a gente sempre precisa melhorar e sempre precisa nos converter um pouco mais até chegar à santidade. A referência são os santos, né? Não entendi. É muito interessante ver, né? Porque, às vezes, as pessoas têm essa ideia planificada, assim, de que ah, você era aquele jovem que foi coroinha, brincava de missa, né? Sempre tem esses casos. E muitos que foram na infância não viraram padre, né? Não tem uma certa correlação. Não tem uma necessidade, né? Mas o pessoal, assim, enquadra, né? Sim. E é interessante porque muita gente, às vezes, até, porque pode estar escutando, assim, e está com dúvida vocacional, pode olhar e falar assim, ah, mas eu não... Parece que ser padre é como ser pianista de concerto. Tem que ser desde criança. Eu não comecei o bailarino, né? Eu não comecei com quatro anos, então agora não dá mais para não ser. Não dá mais. Exato. Muito tarde para isso. Ou então que vem de uma família muito católica, ah, é padre porque a mãe e o pai eram muito católicos, né? Assim, não, ninguém pisava na igreja. É porque parece isso, assim, ah, como que numa família que não tem nada, né? Vai nascer um padre, né? Você vê que a vocação é sobrenatural. Então não é... É sobrenatural. Não é natural. Eu tenho só um comentário, assim, que complementa bem essa história. Eu tenho um amigo padre, que agora, nesse momento, ele está em Roma estudando, e ele se ordenou padre no começo do ano passado. E antes de se tornar padre, ele era formado em economia, tinha mestrado, tinha feito... morado fora do país, falava não sei quantas línguas, era um cara que tinha tido uma vida fora, né? Da igreja, assim. E ele decidiu ser padre. Já bem adulto, bem mais velho, com uma carreira consolidada, enfim. E aí um dia, conversando com ele, eu perguntei, mas como é que foi para você largar tudo? Aí ele falou, esse é um problema. Eu não larguei nada. Eu não deixei nada para trás. As pessoas acham que isso aqui... Eu não deixei nada para trás. A minha vida começa a partir de agora, assim. E eu achei isso muito bonito o que ele falou, porque a gente tem muito essa visão do padre que já na adolescência ali, muito novinho, já foi para o seminário. Mas essa não é a realidade de todos, né? Eu conheço vários padres que acabaram se ordenando muito mais tarde. E é muito curioso ver isso, né? Que é a vocação. Então, assim, por mais que ele tenha ido por um outro caminho por um tempo, existia alguma coisa ali no coração dele que chamava ele para entregar a vida a Cristo. E é como o padre falou, chega uma hora que você não consegue mais negar que nem uma tosse, né? Você não consegue não tossir, você não consegue ignorar. Então, vai acontecer. É bem isso. E uma outra coisa que o senhor falou que é muito legal, né? Essa coisa de olhar para os santos, né? Por isso que a gente ainda não se considera convertido. É verdade. É que a gente, quando fala sobre conversão, a gente está falando conversão em relação a quem? A quem? A mim mesmo, né? Então, assim, se eu olho para trás, se eu olho para o meu passado, de fato, houve uma conversão. Houve uma conversão. Quando a gente olha para os santos que devem ser as nossas grandes inspirações, a gente vê que tem um longo caminho pela frente, mas que, ao mesmo tempo que isso traz para a gente essa realidade de que há um longo caminho pela frente, a gente sente um certo conforto, um certo acolhimento, porque a gente vê que é possível, né? Que os santos eram pessoas como nós somos e todos nós somos chamados a isso. Então, é muito legal ter essa comparação, tanto com quem a gente era, com quem a gente pode ser um dia, né? E essa questão dos santos é interessante porque me parece que quando a igreja proclama os santos, né? Você tem uma uma quantidade de modelos e exemplos de santos? Todos. Porque senão, é, porque senão você fica com a ideia de que o santo ou é o santo mártir e você olha ou é um São Tomás de Aquino ou um São Francisco ou um São Francisco e você fala, cara, não vai dar mais, né? Não dá mais. Não tem condição. Tem a chuva de boleto todo mês aqui que não vai dar, né? Mas é interessante isso. Eu acho que não existe nenhuma profissão ou nenhum estado de vida ou nenhuma idade que não tenha um santo. Não sei. Talvez não tenha ainda um santo apresentador de podcast, né? Talvez seja o seu primeiro. A vaga está aberta. Está aberta, né? Desafio aceito. Filmaker. Vai ter esses novos santos, né? Filmaker, editor de vídeo. São o J do podcast. É, pode ser. Mas, pra você ver, tem cento criança tem santo casado, tem santo sacerdote, bispo, papa... Sufista. Sufista, né? E o mais interessante, tem santo bem casado e tem santo que casou, né? Está legal ali no casamento. Tem santo que está com um casamento muito ruim também. Sim. E se santificou por causa disso, né? Tem santo que teve uma vida muito ruim antes, por exemplo, né? Então, um... Um... Santo Agostinho, né? Sim. Um Santa Maria egipsíaca, um prostituta, né? Então, tem santos que tiveram uma vida péssima e tem santos que, desde o berço, faziam milagres. Então, tem de tudo, para todo gosto. Eu gosto de Santo Agostinho, porque é uma... Você faz um sorteio lá de escola e quem você vai seguir. Eu gosto de Santo Agostinho, porque ele vai progredindo, assim, né? Ele vai se convertendo. Porque tem santo igual a Santa Teresa d'Ávila que olhou para a cruz lá, né? E já era. E virou a chave, né? Aí você olha para aquela cruz e você fica, tipo... Opa, cadê? Ué, vai virar ou não vai virar? Santa Teresa, por exemplo, é um exemplo de conversão contínua, no sentido que... Ninguém pode negar que antes ela já era santa. Ela já era meninazinha, criança, fugiu de casa para ser mártica. É, exato. Mas, teve um momento de... Uma conversão mais profunda, né? De maior intensidade, que foi aquele momento que ela contemplou, né? O Jesus flagelado, né? Santa Gertrudes, né? Que foi para o convento com cinco anos. Ou seja, a Martina tem três anos ainda para tocar o terror. É. Daqui a pouco ela vai. Já dá para ir. Já dá para ir. Mas é interessante isso, porque senão fica uma questão... Até uma das questões aqui que a gente colocou, né? Essa questão da quaresma ou da conversão ser algo que parece que é triste, né? Então, parece que é assim, ah, é um momento de penitência. Então, eu já ouvi também algumas pessoas falarem, ah, mas a Igreja Católica tem esse peso. A Igreja Católica evidencia a morte. A Igreja... Parece que, assim, a Igreja Católica é uma sequência de não, 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 não. É o peso da glória, né? É. Aí chega na hora da quaresma e parece que, pô, mas ainda vou ter que fazer um sacrifício? Ainda vou ter que... Enfim. É interessante porque a conversão, ela não é isso, né? Na verdade, a conversão, quando vocês falam, me soa muito essa preparação para um grande banquete do Cordeiro, uma preparação para estar digno disso, né? Como que você enxerga isso, Mari? Essa questão dessa... da fé católica, principalmente na quaresma, como essa diminuição dessa contenção, mas para conseguir alcançar algo maior. É muito interessante essa visão que muitas pessoas que desconhecem a fé católica tem, e eu faço, fazia parte disso, né? Que eu também não sabia o que era, de que a Igreja é triste, né? Quando a gente fala, a missa é a renovação do sacrifício de Cristo, as pessoas falam, não, mas não é um momento de alegria, um momento de adoração, um momento de louvor. É, vamos bater uma palma aqui, vamos, né? Então, assim, a grande questão é que tudo depende da forma como você olha. Isso não é tristeza. Essa é a maior alegria que existe. É Cristo que se entregou na cruz por mim, né? E eu gosto muito de falar isso, que eu acho que eu ouvi do padre Paulo Ricardo uma vez, que, assim, não é que Cristo morreu para salvar a humanidade. Não é uma coisa genérica. Ele morreu para me salvar. Ele me conhece pelo meu nome. Então, assim, tem alegria maior do que essa? Só que, ao mesmo tempo, e a quaresma é um momento muito propício para isso, a gente precisa estar atento à forma como a gente leva a nossa vida. Se é uma vida que vai na direção de caminhar junto de Deus, dele que se entregou por mim, ou se é uma vida de ofender a Deus, de ofensa a Deus. Então, esse momento de reflexão que a quaresma traz para a gente é o momento para a gente observar o quanto que nós somos pecadores, o quanto que nós somos falhos, né? Muita gente acha, claro, todos nós achamos um absurdo que quando Cristo estava lá, disseram para soltar barra baixe. Mas, muito provavelmente, a gente também teria gritado para soltar em barra baixe, né? Então, assim, cada chaga daquela é responsabilidade nossa também, né? Então, nós somos pecadores. E o momento da quaresma traz para a gente essa possibilidade de refletir de uma forma ainda mais profunda do que a gente já deve fazer nos outros momentos sobre o verdadeiro tamanho que a gente tem diante de Deus. E uma coisa muito importante, né? Que, para mim, que sou uma pessoa, vou dar a desculpa do temperamento, mas é verdade, que eu sou muito colérica, então eu tenho essa dificuldade muito grande de trabalhar a humildade mesmo, né? Então, você se reconhece como um grãozinho de areia ali diante de Deus. e aí você toma consciência de uma verdade que, quando você aceita e entende, muda completamente a sua vida. E talvez seja até um passo que você dá nesse processo de conversão, que é, sem a graça de Deus, a gente não é nada. Então, essa coisa de pensar, ah, não, mas eu jamais faria isso, eu não sou capaz de fazer isso, você é, né? E o que te impede de fazer isso ou coisa muito pior é a graça de Deus. Porque se não for por essa graça, a gente não faz nada bom, né? Ao mesmo tempo, quando a gente faz alguma coisa boa, não é mérito nosso, não é por nosso próprio esforço, né? Porque a nossa natureza é essa, a gente é pecador, a gente nasceu manchado pelo pecado. então, a nossa inclinação é sempre de fazer coisas ruins. E aí, o momento da quaresma é pra você refletir sobre isso, sobre o quanto que a graça de Deus pode transformar a sua vida e reconhecer a importância de estar sempre em amizade com Deus, né? E buscando não ofendê-lo mais, se afastando, primeiro de tudo, como o padre falou, do pecado mortal, depois dos pequenos pecados, né? Que a gente tem muitos como pecado de estimação, isso é, de fato, caminhar na mesma direção que foram os santos. Então, a quaresma traz pra gente essa possibilidade de uma reflexão muito mais profunda de como a gente vem conduzindo a nossa vida. Porque, de fato, quando a gente olha pra trás, é possível ver uma melhora. Se eu olho pra minha vida de dez anos atrás, eu não me reconheço. As pessoas que conviviam comigo também não me reconhecem. Mas, quando eu olho pra frente, como o padre falou, pra cima, né? Sempre mirando em exemplos muito mais altos, eu vejo que ainda falta muito, né? Ainda tem um caminho, assim, muito longo e, ao mesmo tempo, é um caminho difícil, né? Porque, eu não lembro quem que diz essa frase, mas ela é excepcional. Se você procura uma religião que te dê conforto, com certeza não é. Na igreja católica não é o cristianismo. Então, essa, voltando um pouco, né? Essa coisa do sentimentalismo, de você... Tudo isso é essa sensação de as pessoas não estão ali procurando Deus. elas estão procurando elas mesmas, né? Só que materializado em outras coisas, em coisas externas. E aquaresma faz um movimento inverso. É você olhar pra dentro de você e você poder perceber ali com muita clareza o que é que ainda falta ser corrigido, que, na verdade, sempre é tudo, né? mas o que você precisa trabalhar mais, né? Pra corrigir e quais virtudes você tem que perseguir pra que você consiga adquirir pra sua vida, né? Então, esse momento da aquaresma é muito importante e eu entendo que, pra mim, foi muito especial a última aquaresma que eu vivi, porque foi uma aquaresma que eu criei um compromisso ali, eu instituí na minha vida um propósito de ir à missa todos os dias e desde então eu tenho ido à missa todos os dias. É claro que eu sou mãe, eu tenho, a gente tem os nossos contratempos e às vezes eu não consigo, mas essa é a exceção à regra. A regra é eu vou à missa todos os dias, né? Eu vou comungar do corpo e do sangue de Cristo todos os dias. Eu quero viver nessa união com Ele. Eu quero que a minha vida esteja à disposição de Deus, né? Que cada passo que eu dou, cada batimento do meu coração seja pra Ele e participar da missa todos os dias é de fato nutrir esse relacionamento, né? E a quaresma pra mim foi muito importante nesse sentido porque eu firmei esse compromisso que era pra fazer durante a quaresma, então assim, eu vou pra missa todos os dias durante toda a quaresma, mas depois que acabou a quaresma eu olhei e falei o seguinte, não dá pra voltar atrás, não tem como não vir, não tem como escolher, não, não, agora eu não venho mais à missa, não. Tô de boa. É, não, eu quero cada vez mais, assim, a fé é um foguete, né? Não tem ré, você não consegue voltar atrás. Quanto mais você conhece, quanto mais você busca, mais você deseja viver aquilo e a quaresma traz esse esse momento pra gente, né? De conversão, de reconversão e de aproximar a gente de Deus. É muito bom que você falou da cruz, do sofrimento, né? Porque quando a gente vê Cristo na cruz e a gente pensa nessa questão bem pessoal, a impressão que me dá, acho que uma analogia boa, é como quando a gente vê fotos da nossa infância ou da nossa mãe grávida, esse tipo de coisa, assim, né? Você olha aquilo e vê um grande ato de amor muito pessoal, né? Isso. E quando a gente vê Cristo, às vezes fica essa questão assim, meio genérica, muito distante, né? E às vezes, como o padre também teve a experiência, infelizmente a gente ainda continua tendo essa experiência, a gente acaba indo em igrejas, em alguns padres, em algum tipo de discurso, ideologia, que acaba acontecendo de ficar mais impessoal ainda, né? Então, o âmbito espiritual fica impessoal e o que ele está falando ali do âmbito prático fica meramente político, fica uma confusão, né? Quando a gente entende essa pessoalidade, é que aí esse mundaréu, essa fila de nãos, né? Se torna uma fila de como não? Como que eu não vou fazer isso, né? Porque aí vira uma questão assim, não, olha o tamanho do amor que ele me deu, eu estou bem abaixo, né? E a impressão que me dá quando você ia falando é que quanto mais longe nós estamos da igreja ou das práticas ou do início desse processo de conversão, mais não a gente vai ter que dar, né? Então, a pessoa, né? O padre falou da pessoa que está em pecado mortal e que está cometendo algumas ofensas a Deus graves, para esse vai ser muito mais difícil do que aquele que de certa forma já está regulamentado, já fez o sacramento, já casou, já está em dia, assim. E até falando sobre isso, padre, para a gente conseguir até explicar um pouco para quem está escutando, tem muita confusão, eu vejo até isso em consultório, que às vezes eu tenho que ficar discutindo teologia com pacientes, tem muita confusão em relação desses pecados mortais e pecados veniais, o que é, o que não é, porque ao mesmo tempo que tem o pessoal molengo, também às vezes pode acontecer o inverso. tem a galera que dobra a meta e cai no escrúpulo, assim, o cara sai do, eu era um bêbado e vivia drogado e encontrei Jesus, ele vira a regra moral de todo mundo. Como é que funciona isso para a gente ter, como disse a Mari, uma vivência na prática católica adequada com a nossa vida? O que é realmente um pecado mortal, o que não é? Como é que a gente se situa? Certo. Bom, é ótima pergunta, eu acho que muita gente tem uma certa dúvida a respeito disso, mas eu queria só completar uma coisa que eu achei muito interessante que a Mari falou e que, porque a gente está falando aqui sobre conversão, sobre santidade, sobre sacrifício, sobre quaresma e pode parecer, e para muitas pessoas parece, e para essas pessoas que você citou aí é muito forte, de que é uma obra minha. Então, a pessoa que tem esse problema de exagero, de consciência, que sofre de escrúpulos, ele acha que ele tem que fazer alguma coisa para ser santo por suas próprias forças e sinto muito, não dá para construir a Torre de Babel e subir lá e alcançar o céu. Já derrubaram a primeira torre, não precisa falar. Mas eles querem construir essa Torre de Babel, não, eu vou conseguir, eu vou fazer um monte de sacrifício, fazer... Não, a quaresma não é uma autodisciplina para você alcançar algo com as suas forças. Não, é o seu sim a Deus. A santidade é uma obra da graça de Deus. A conversão é a obra da graça de Deus, foi a graça de Deus que tocou o seu coração, que toca o nosso coração para nós nos convertermos. Claro, tem a nossa resposta. Então, se eu olho para a vida dos santos, ah, é inatingível. Sim, mas não é você. Então, é Deus que vai agir através de mim, por isso que a gente tem que rezar. por isso que a gente tem que rezar, a gente tem que ir para os sacramentos, etc. Mas, voltando à questão do pecado grave, então, acontece muito quando eu saio de uma vida de pecado ou de indiferença a Deus e eu passo a ter fé, eu passo a me aproximar de Deus, que eu quero meio que compensar o tempo perdido. É muito comum isso. Assim, eu acho que 90% dos casos mais ou mais. É o famoso correr atrás do prejuízo. Correr atrás do prejuízo, exatamente. O recém-convertido, né? Ele assim, é uma praga. Eu sei o que eu sou, tá? Ele não tem noção e tudo. Então, existe um fervor, né? Existe o que é bonito, isso, e a gente não está negando isso. O problema não é o fervor, não é o desejo de fazer as coisas certas. É a imagem de um Deus carrasco. É a imagem de um Deus que não é pai. Esse Deus aí, eu não queria nem trabalhar com ele se ele fosse empregado. Misericórdia, né? Ele não ia nem pagar. Os seis, não se falam de um chicote o negócio, né? Então, o pecado, voltando à questão, tentando responder, o pecado grave, ele precisa de três substantivos junto com três adjetivos. Essa formulazinha eu gosto de ensinar porque eu acho bem prática para quem sabe, pelo menos, eu quero um substantivo e um adjetivo. Já elimina 80% das pessoas. Infelizmente, tem a questão do Paulo Freire, mas vamos lá. Não está fácil ser católico. Não está fácil, né? Vamos lá. Na fé, na fé. Então, ele precisa ter uma matéria grave, ele precisa ter uma vontade deliberada e uma consciência plena. Matéria, vontade e consciência são os substantivos. Então, ele precisa ter essas três coisas juntas. A matéria grave são os dez mandamentos, mas uma coisa substanciosa. por exemplo, vou dar um exemplo para ficar mais simples. Se eu levar de lembrança essa caneca aqui, eu acho que eu não vou para o inferno, mas não deixa de ser pecado. Entendeu? Eu botei aqui no bolso sem querer na hora que você estava distraído. É um pecado, tá? É um pecado bem feio, mas provavelmente eu não vou para o inferno. A matéria grave é algo que ofende gravemente a Deus ou ofende gravemente o próximo, né? Assim, algo que seja substancioso, digamos assim, ou... Tipo roubar o microfone. Tipo, eu ia falar, mas... Exatamente, né? Tipo roubar um churro, é realmente... Né? Para quem entende. Então, assim, é... Ou algo que seja diretamente ligado ao sexto ou ao nono mandamento, que a igreja sim o determinou, que são esses dois... Esses dois mandamentos têm sempre matéria grave. Certo? Qual é o sexto e o nono mandamento? Não pecar contra a castidade e não desejar a mulher do próximo. Mulher barra homem, né? Ah, é só mulher? Então tá... Eu acho que... Olha, a Bíblia, né? Que o pessoal é machista, não. Nem considerava a possibilidade da mulher pecar com a concupiscência dos olhos, né? Nem considerava, porque era só o homem, né? Parece que o jogo virou, né? Então, é... Consciência plena, eu tenho que saber que aquilo é pecado, eu tenho que estar plenamente consciente do que eu tô fazendo. Então, por exemplo, tem gente que acha que peca mortalmente porque teve um sonho indecente ou teve um sonho ruim. Não, gente, você não tava consciente, eu tenho que estar plenamente consciente do que eu tô fazendo, né? Ou então se você, sem querer, levar o microfone sem querer, porque foram guardar o microfone e botar na tua mochila... Sim, não pode ser sem querer, não pode ser. Uma vez aconteceu, inclusive, vou te reconfessar aqui publicamente, não o microfone, eu tava... Não, foi... Depois que eu cheguei, meu Deus, o que que eu fiz? Eu comecei a rir, porque eu tava no supermercado pegando umas coisas e tava com a mão cheia, peguei uma coisa pequenininha assim, botei no bolso pra poder depois... É um clássico, isso é um clássico. Reparar, né? Restituir, né? É, exatamente. Mas assim, eu não posso ser... Eu tenho que estar plenamente consciente do que eu tô fazendo, né? E eu tenho que ter uma vontade deliberada, ou seja, eu não posso estar forçado a fazer isso, né? Existem coisas muito graves em que, inclusive, você como terapeuta deve pegar no seu consultório, por exemplo, não sei se é um pouco pesado pra eu falar aqui... Pode falar, valeu. Por exemplo, uma jovem, uma menina ou uma mulher que sofreu abuso, e ela se culpa, né? Assim, mas ela não tem culpa. Nenhuma culpa, né? Mas ela se culpa porque acho que ela bota na cabeça que ela favoreceu, que ela disse sim, mas foi só um abuso. Então, é... Normalmente o abusador fala isso, né? Que foi provocado pela vítima, né? Esse tipo de coisa. Sim. E a pessoa não tinha maturidade pra dizer não, não tinha, enfim... É bem delicada, é bem ferida, né? Grande. Mas aqui não há uma vontade deliberada. Talvez nem consciência... Ou talvez nem consciência nenhuma, né? Enfim, se não tiver um dos substantivos, ou seja, se não tiver matéria, ou se não tiver vontade, ou se não tiver consciência, não é pecado. Não é pecado. E aí é onde entra? As pessoas inventam pecado porque elas inventam matéria de pecado. Então, por exemplo, e como eu trabalho muito com pessoas escrupulosas, eu já vi de tudo, né? Às vezes eu mando pra pessoa ir pro psicólogo, às vezes eu mando pro psiquiatra. Não. Tem que ser. Às vezes eu mando pro psiquiatra, porque eu já vi coisas que são toque. Assim, absurdo mesmo. Confessar porque não rezou o texto no dia X. Não, isso é o de menos. Tem coisa pior. Tem gente que acha que é pecado beber muita água. Tem. Eu acho, por isso que eu só bebo coca. Tem gente que acha que é pecado beber coca. Não, aí a padre ferrou. Minha salvação também. Eu posso contar um caso aqui que aconteceu comigo? Pode contar, padre. Então vamos, padre. O caso mais icônico, assim, que sempre eu conto esse caso, eu não sei nem, faz muitos anos isso, então não sei nem quem me falou isso. Uma vez, era na época que o Facebook, né? Eu nem trabalhava nas redes sociais, né? Eu acho. Enfim, faz muito tempo. Eu tava começando a trabalhar. Então a pessoa chegou assim, ô padre, é porque é pecado grave mandar a minha filha pra festa de aniversário da coleguinha? Eu respirei fundo e comecei a fazer o anamnese, né? Por que você acha que é pecado grave? Não, porque lá é a festa de aniversário de criança. Eu fiquei pensando, será que ele pensa que as coleguinhas vão ter funk ou vão estar mal vestidas, né? E vai ter uma coisa imoral. E ele vai estar, tipo, induzindo a filha. É o pecado. Pode ser, né? Então, assim, pensei, vamos ver aqui qual é o caso. Não, é porque lá... Aí começou a ficar grave a coisa. Não, é porque lá pode ser que tenha bolo de chocolate. Aí eu... Nossa! Como é que é? Bolo de chocolate? Eu disse, mas por quê? Não, na verdade, pode ser que tenha bolo. Eu digo, é, acho que deve ter bolo, né? Pode ser que este bolo tenha cobertura de chocolate. Eu digo, é, e daí? Não, é, pode ser que esse chocolate... Olha só. Olha só como é um caso de psiquiatra. Não sei. Pode ser que esse chocolate seja da Nestlé. E... Não, é porque eu ouvi dizer que parece que lá nos Estados Unidos a Nestlé patrocina a clínica de aborto. Meu Deus do céu. Caraca! Olha pra onde é que o homem foi. Eu disse, meu, então o senhor nem viva mais. Porque pode ser que o padeiro seja maçom. Pode ser que o motorista do Uber seja espírita. Pode ser que o arroz que você come o homem é macombeiro. A gente vai ter que criar uma vila uma vila só de católicos. Não, não vai dar. Eu topo. Eu topo. Uma vila. O problema é assim, tem a vila. Tem a vila. Daí o padeiro, ele era católico até ontem, mas daí ele traiu a esposa desse lado. Não, era pronto. Tem que ser expulado. Ninguém é macombeu. Ninguém é macombeu. O bom amaldiçoado. Não, você vê onde vai a neurose. Uma pessoa também, de todo tipo, uma pessoa me disse assim, ó, padre, é porque eu não trabalho. Olha só. Olha como a pessoa justificava o pecado da preguiça, que é um pecado capital. Eu não trabalho porque eu tô medo de ficar rica. Não se preocupe, você não vai. Meu Deus, eu digo sério. Não, porque... Caraca. A pessoa achava que era pecado. Outro, um pai de família é o padre, é porque, sei lá, eu não quero sair de férias com a minha família porque eu vou ter que comprar sorvete, tem que pagar hotel, tem que pagar carro e tem tanta gente passando fome. E a nossa senhora do pecado de socorro. Caraca. Entendeu? Então, assim, chega ao nível de neurose, né? Então, eu tô citando casos extremos, né? E que acontece, às vezes, até com crianças, né? Tem mães que vêm pra mim, meu filho tem 12 anos, ele não consegue comungar. Ele se confessa, acha que não deu mais e qualquer coisa, o menino é neurótico com tudo. É porque, até um dos temas aqui, que é a confissão, né? Quando a gente fala da confissão, fica essa ideia, né? De, beleza, vai... Eu até sempre falo, né? Eu até falei num programa esses dias que eu gravei aqui, que o padre fala vai e não peques mais. Eu tenho vontade de olhar pro padre e falar mas aí tu me complica. Jura? Pô, padre. E, assim, tem muitas pessoas que acreditam que acabam caindo no erro de vai e não peques mais e daí, assim, já atendi até paciente que, ah, eu tava andando na rua, olhei uma mulher por um... Ele olhou e parou de olhar, né? Ele falou que abaixou a cabeça, ele até andava com a cabeça baixa pra não cometer nenhum pecado. Cuidado com os postos, hein? É, vai dar de cabeça... Também tem sinal que tem que olhar pra cima. Mas só de olhar a mulher, ele já achava que ele pecou gravemente contra a castidade e ali ele já vinha uma necessidade muito grande de confessar, sendo que ele tinha que ser confessado no dia anterior pelo mesmo pecado, assim. Então, como é que a gente consegue entender essa questão, assim, de... Então... Pera lá. Sim, existem pecados que vão te tirar da graça. Sim. Agora, existem uns que, assim, a gente vai acabar cometendo que são os pecados veniais, né? Vamos dizer assim, né? E às vezes não são pecados, né? Ó, primeiro, a pessoa que tem esse problema, ela tem que reconhecer a primeira coisa é que ela não é humilde. Pra começo de conversa, né? Então, eu tenho que jogar na cara dela porque isso é um baita de um orgulhoso, tá? Porque, como a gente tava falando antes, né? Comentei sobre a graça, você não conta com a graça de Deus. Você quer fazer das suas forças. Então, você acha que você vai ser perfeito. Não vai, meu filho. Você vai ter a concupiscência, a inclinação para o mal, ela vai te alcançar até o túmulo. Eu não sei qual é o santo que diz que o orgulho, por exemplo, ele só acaba duas horas depois que você morre. Quando o corpo já tá ficando duro, é que ele acaba. Você vai continuar assim. Então, assim, eu tenho que, primeiro, ter essa profunda humildade de que eu não vou acertar sempre, de que eu vou errar, de que eu vou sempre lutar contra as minhas inclinações e que eu vou ter sempre desejo de pecar, né? Infelizmente. São Paulo, tá na Bíblia lá, eu não faço o bem que quero e faço o mal que eu não quero. É o outro que complica a nossa vida, né? São Paulo, fala em casa. É tipo São Francisco, falando assim, ah, eu sou o maior pecador do mundo. Não, se você falar isso, tá no dedo lascado. Eu achei que eu tava longe, mas acho que eu tô mais longe ainda. Então, assim, eu tenho que, uma coisa que às vezes eu falo pro pessoal, né, que me segue, que também nos cursos de escrúpulos, eu falo, olha, primeiro, pecado, é pecado, eu sei. Então, só que você precisa ter esta humildade de dizer, uma coisa é eu pecar, outra coisa é eu quebrar a amizade com Deus. Eu gosto de falar, por exemplo, exemplo de relações humanas, né? Então, vocês que são casados, não é mar de rosas, não é mil flores. Vou ter que confessar que não é mesmo. Então, mas é um amplo... A gente tá no podcast da Biblioteca Católica, o nosso casamento não é perfeito, né, Marém? Não, ser padre também não é o mar de rosas, nem nada, a vida, tá, pessoal, acorda aí, a vida não é o mar de rosas, né? Então, assim, mas vamos falar de um relacionamento. Você não se separa porque a esposa queimou o arroz? Ou porque falou, ou porque o marido falou mais grosso, ou porque atrasou a pegar as crianças na escola? Sei lá. Tem coisas que lhe chateiam, que até você briga, mas você não se separa da pessoa, né? Assim, tem coisas que são mais difíceis. Então, eu não posso dizer, por exemplo, ah, porque a pessoa tá chateada hoje, é igual a pessoa me trair? Não é. Então, tem coisas, vamos falar de amizade, tem coisas que quebram a amizade. Ah, o meu amigo contou um segredo, que era muito íntimo meu, e ele saiu espalhando. Poxa, não sou mais amigo dele, não dá mais. Me traiu. Então, assim, você pensar nas relações humanas, existem coisas que são, que você se chateia, mas que você continua amigo da pessoa, me deu bolo, atrasou, pediu um favor, não fez, tá, tudo bem, mas você continua amigo. E às vezes a pessoa faz isso e na sequência já reconhece o erro, já pede desculpa, o vínculo continua bem organizado ali. Então, usando essa relação humana, a gente pode pensar em Deus, né? Então, existem coisas que Deus proíbe diretamente, e eu sei que ele proíbe, eu tenho consciência do que eu estou fazendo, e mesmo assim eu vou lá e faço, e é uma coisa grave, importante, você está pecando gravemente. Só que no dia a dia, não é assim. Então, a pessoa que ela é, passou pela primeira conversão, eu sempre gosto de dizer, o pecado mortal é um acidente grave, é um carro que capota, tá? Não é passei da velocidade ou arranhei aqui no poste, não é isso. Porque dá um pequeno probleminha ali no carro, você pode dar muitas vezes, mas capotar o carro, acredito que é raro, né? Então, assim, o mais comum da pessoa que se converte de verdade, e se você não se converteu, se você não é assim, é porque você não se converteu de verdade, o mais comum é que você não peque imortalmente, e que saia até o fim da sua vida, porque esse deveria ser o normal do católico, porém, ainda vai ter muitos pecados pequenos, às vezes que você faz voluntariamente, que nós chamamos de pecados veniais voluntários, não é uma coisa muito importante, mas eu vivo fazendo aquilo porque eu sou teimoso, porque eu sou cabeça dura, né? Então, se eu tenho a consciência que eu quero ser santo, aí eu acabo achando que aquilo ali foi grave porque eu fiz, porque eu quis, entendeu? Então, eu tenho que saber se aquilo é algo realmente importante. Então, peraí, você acha que isso aqui é normal? Você acha que as pessoas aí andam fazendo isso? Mesmo as pessoas boas da igreja, andam com esta preocupação que você está? Então, é uma das dicas que eu dou, né? Então, tenta ter uma vida mais tranquila e mais humilde, né? Não sei se deu para entender assim. Deu, deu para entender perfeitamente, padre. Continuando sobre esse tema sobre vivência da quaresma e como a gente pode vivenciar melhor para evitar os tipos de pecado que você falou, né, padre? Mari, quando você teve essa conversão, você teve essa fase, você percebeu isso na sua vida? Ou você ainda está nessa fase? Não. Mas você teve esse momento, como é que você foi percebendo essa relação dessa questão com pecado, com confissão? Como é que foi para você? Ah, que legal essa pergunta, porque eu acho que é o que a gente estava falando, né, assim, todo recém-convertido, ele sente que, que não é uma mentira, né, mas que ele perdeu muito tempo ali até encontrar a verdade, né, como diz o próprio Santo Agostinho, tarde te amei, e é tarde mesmo, assim, claro, tem gente que descobre muito mais tarde que eu, né, óbvio, muitas pessoas que descobrem mais cedo, cada um a seu tempo, mas quando a gente olha para trás, a gente pensa, poxa, eu perdi muito tempo vivendo uma vida longe daquilo que Deus quer para mim, né, porque eu, no final das contas, o que Deus quer para a gente é ele mesmo, né, então, assim, eu vivi muito tempo afastada disso, e você fica tentando correr atrás do prejuízo, só que aí você tem uma linha tênue, né, que é correr atrás do prejuízo, que significa se corrigir, né, olhar para os seus próprios erros, para as suas faltas, aquelas mais comuns, aquelas mais graves, e buscar melhorar nisso, e do outro lado dessa linha tênue, tem um, o escrúpulo, você acaba ficando muito escrupuloso, muitas vezes, padre, me corrija se eu estiver errada, eu percebo que isso acontece também, até mesmo por uma falta de conhecimento, né, do que que é de fato, aquilo que ofende ou que não ofende a Deus, e a gente que se converte já adulto, por mais que a gente tenha uma sede muito grande, né, de viver isso, pode acabar que por ter tido um completo desconhecimento anterior, a gente não saiba muito bem qual o limite ali, e é por essa razão que essa continuidade é tão importante, né, a busca pelos sacramentos, a busca por renovar sempre a sua catequese, acho que isso é importante, é sempre estar estudando, porque assim, não adianta também, ah, me converti, recebi os sacramentos, agora já era, tá tudo garantido, não, se você quer de fato viver uma vida com Deus, você precisa alimentar isso, é uma relação como são as outras também. É porque essa, eu acho que essa impressão da conversão emocional, dessa ideia de foram felizes para sempre, né, parece que tipo, ah, agora os seus problemas acabaram, exato, então eu virei a chave, agora que começou, agora que começou, agora que eu sei quais são os problemas, antes eu nem sabia, então é isso, assim, você acaba entendendo melhor as coisas quando você se debruça a conhecer aquilo, né, e é impossível você amar verdadeiramente o que você não conhece, do mesmo modo é impossível você odiar algo que você também não conhece, então é importante que você insista nessa busca por conhecer mais a igreja, por viver mais, não só a teoria, óbvio, mas ter uma, uma assiduidade ali, né, nos sacramentos, recebendo a confissão, fazendo a confissão, recebendo a eucaristia, isso é o que vai, é esse alimento que vai nutrindo essa amizade com Deus, né, e uma coisa que eu acho muito importante, que fez toda a diferença na minha vida, e que eu acho que certamente faz, pode fazer a diferença na vida de qualquer outra pessoa que vive meio que nesse dilema, né, beleza, me converti agora, o que que eu faço, tudo é pecado, nada é pecado, o que que pode, o que que não pode, buscar ter um aconselhamento com alguém que na hierarquia espiritual está acima de você, né, um padre, buscar ter uma direção espiritual faz toda a diferença, mas uma coisa muito importante, né, aqui nós temos um padre e um terapeuta, não são coisas iguais, isso é fundamental de entender, e eu percebo que muita gente pode acabar fazendo essa confusão, o padre não é psicólogo, né, você não está lá pra despejar os seus problemas e pronto, e o psicólogo também não é padre, são funções completamente diferentes, eu entendo que a direção espiritual, ela, é um caminho que a gente vai trilhando com alguém que nos ajuda, né, com uma relação filial mesmo, a chegar naquele destino que a gente deseja, que é a santidade, né, então, existe um compromisso na direção espiritual, eu não vou lá pra despejar minhas frustrações e pra ouvir conselho de padre, isso aí eu faço com um amigo no bar tomando uma cerveja, né, que também não é pecado, inclusive, né, padre, pode tomar cerveja, mas você procura a direção espiritual porque você quer realmente um norte pra sua vida com Deus, pra sua amizade com Deus, então, isso é fundamental, pra mim foi muito importante ter a direção espiritual, fazer de forma regular, não falhar, e uma coisa muito interessante também, padre, que pra mim foi difícil, talvez por conta do meu temperamento, talvez por conta da minha personalidade, que é ser dócil às sugestões que você recebe, né, muitas vezes a gente vai pra direção espiritual com essa ideia de que, ah, eu vou lá só pra despejar os meus sentimentos e aí o diretor espiritual te faz uma proposta de colocar uma penitência aqui ou ali e você, ah, não, mas aí não era isso, não foi isso que eu vim procurar. Eu não vim aqui resolver, eu vim aqui reclamar. Eu vim aqui só reclamar. Exatamente, então, é ter essa docilidade mesmo de fazer o que é certo, porque você entende que aquela pessoa que está ali não é uma pessoa qualquer, né, o padre, ele é um instrumento vivo ali do amor de Deus por nós e quem pode, de fato, ajudar cada passo que a gente vai dando em direção à santidade. Então, é ser dócil mesmo, é acolher com carinho, com humildade, principalmente. Ah, mas o padre também é pecador. Sim, querida, mas aí se for assim, ferrou, né? Só se salva Jesus Cristo e Nossa Senhora, mais ninguém. Então, esse é o ponto. Todos nós somos pecadores, mas a gente tem um entendimento sobre as coisas que faz com que a gente veja ali na figura do sacerdote o próprio Cristo, né? Porque é isso que é. Então, quando você entende isso, quando você compreende isso e você deseja, de fato, estreitar essa amizade com Deus e viver isso de uma forma muito mais humilde e honesta e lembrando sempre da graça, né? Que a gente não pode esquecer, cair nessa, nesse pelagianismo de achar que a gente se salva por conta própria, tudo isso concorre, né? De forma que ajuda na nossa progressão espiritual. Então, pra não cair nesse escrúpulo, né? Nem ter uma mente laxa e nem ter uma mente escrupulosa, é preciso ter a virtude da temperança, da prudência e é buscar crescer nessas qualidades, nessas virtudes, pra que a gente vá corrigindo ali o que a gente já percebe de forma muito clara que é o que vai acorrentando a gente, né? Que vai impedindo a gente de caminhar. Então, acho que é isso, assim. É lógico que eu passei por isso, passo ainda, óbvio, né? Mas, à medida que as coisas vão ficando mais claras, você vai entendendo muito de como... Não, no fundo, de tudo, né? Assim, é o que o padre falou, a gente não faz nada por nossos próprios esforços e todas as nossas obras, elas já são de Deus, né? Assim, tudo que a gente faz, porque Deus, ele é o... O padre Garrigo Lagrange fala sobre isso, né? Que Deus, ele é o primeiro motor de tudo. Então, se a gente teve a iniciativa de fazer uma coisa boa, foi porque a graça nos permitiu. Então, quando a gente tem uma obra, né? Esses atos heróicos que a gente vê, ah, eu fiz uma grande obra de caridade e tudo mais, isso não é mérito seu, isso é de Deus. Então, assim, o que Deus quer não é que você fique contando as suas obras, não é quantas vezes você rezou o terço ou se você esqueceu de rezar o Ângelus às seis da manhã do dia 23, né? Assim, a vida espiritual, a vida de oração não é uma planilha, não é uma tabela do Excel, né? É amor que você tem por Deus. Então, assim, o meu diretor espiritual também dizia assim, olha, mais vale que você reze um Pai Nosso durante o dia inteiro, mas que seja feito com todo o seu coração do que você cumprir esse plano aqui de várias coisas ao dia que você faz por uma questão burocrática. Quando você chegar lá na porta, São Pedro vai dizer, opa, mas aí naquele dia você não rezou o último mistério do terço, porque a sua filha chorou e você não rezou. Não é isso que vai contar. O que Deus quer de nós é o nosso coração, é o nosso sim, é o nosso amor e a nossa disponibilidade em amá-lo e receber e não colocar obstáculos à graça, que a gente faz muito isso. Além da gente errar, a gente ainda atrapalha Deus quando Ele quer acertar com a gente. Então, esse caminho, que é um caminho que eu entendo que talvez muita gente esteja trilhando agora, como eu também, que me converti há poucos anos, ele pode ser não mais fácil, porque não é para ser fácil, mas ele pode ser mais simples, a gente complica muito as coisas. Então, é ter esse olhar para isso e buscar ajuda. A gente não pode negar que nós vivemos em comunidade, a nossa igreja é uma comunidade, é uma família. Então, a gente pode se ajudar ali. Então, acho que é isso. Existe sempre um abismo ali que a gente olha para ele o tempo inteiro, mas o importante é que ele não olha de volta. Eu acho que isso é importante. E é interessante o que você falou, porque se a gente acredita que a conversão é por nossa conta, é pelo meu esforço, que eu vou construir numa torre de Babel, pedir ajuda para o padre é um defeito. Me confessar, então, é um defeito também. Uma vez, um paciente meu pecando muito no mesmo pecado, ele falou, mas você tem que voltar lá me confessar, não cansei de fazer isso. Eu falei, mas qual que é a ideia? É que você não se confesse um dia? Pois é. E daí ele ficou me olhando assim, a ideia é você ir parando de confessar até que você não se confesse. Agora eu não preciso mais. Ele ficou me olhando e eu falei, cara, vai sempre ter essa... Se você se irrita com o mesmo pecado que você está falando, ok, mas se irritar com ter que se confessar, aí é um outro problema. E isso que você falou é muito interessante porque teve um episódio aqui, se você procurar aí no YouTube, você vai encontrar aqui no nosso YouTube do Tertulha que eu mandei a pauta que era a diferença entre psicoterapia, terapia, né, e direção espiritual. Olha, que legal. Então veio o Rafael de Abreu, que é um psicólogo tomista, e veio um padre para a gente explicar bem isso, né, mas resumidamente é exatamente isso que você falou, assim, o padre falou, olha, tem gente que vai no confessionário querendo uma terapia espiritual gratuita, porque às vezes está meio caro o terapeuta, né, e tem gente que vai no terapeuta querendo, eu já passei por isso. Ah, livro de consciência, né. Várias vezes, assim, da pessoa querendo discutir, sei lá, a questão de castidade ali, o ensinamento da igreja sobre castidade comigo. Eu falei, mas o que você quer que eu... Ou seja, faltam padres psicólogos. É isso, porque aí junta as duas coisas e dá certo, né. Mas o que acontece é isso, assim, e eu sempre falo isso, né, a terapia ajuda você a esclarecer as coisas, né, não que a direção espiritual não faça isso, mas o meu trabalho em excelência é esclarecer, você dar nome às coisas. Se nesse processo você achar que alguma dessas coisas é pecado ou tem uma questão espiritual ali, aí você vai conversar com o padre, né. Então, eu sempre trabalho com isso, né, eu falo que de um lado, o Victor Frank Flávio diz, né, de um lado tem a parte física, que é o médico, o psiquiatra, do outro lado tem a parte espiritual. Então, assim, o psicólogo está meio que nesse limbo ali, né, tentando fazer o seu melhor. Então, é exatamente isso, né, o buscar ajuda, né, reconhecer que acabei de me converter, sozinho eu vou conseguir? Não dá, né. Igual você falou, agora é que começam os problemas. A analogia que me vem é como se fosse uma guerra, todo mundo adora essa ideia da batalha espiritual. É como se fosse uma guerra que se você se tocou que você está no meio de uma zona de guerra. Até ontem, você estava tentando ir no mercado, no meio de uma zona de guerra, e não entendia porque não tinha produto, daí você ia no bar e não entendia porque não tinha mais cerveja, e agora você foi informado. O que você vai fazer? Se ele está no exército e começar o treinamento, né, para ser o melhor soldado possível. Então, eu acho que isso é interessante, né. E nesse pedir ajuda, vem a questão da confissão, que é agora o nosso segundo tema aqui. Quando a gente fala em confissão, padre, como é que a gente, assim como você explicou para a gente a quaresma, como é que a gente começa a entender a confissão. Eu estou confessando para o padre, mas o padre também é humano, porque eu tenho que contar para ele. Como é que funciona isso, padre? Nossa, é assunto para... Três dias. A gente pode fazer o primeiro capítulo sobre esse assunto? Então, vamos voltar lá para a Bíblia, né. Eu tenho uma comparação que é interessante. Por exemplo, quem de nós não gostaria de ir encontrar Jesus? De tocar Jesus, de ouvir Jesus falar? Vai, não peques mais. Então, eu te perdoo, né. E a gente sonharia, se eu pudesse, na máquina do tempo, voltar, estar ali aos pés da cruz, né. Então, quase como um sonho de criança ali, né. Mas não é que isso acontece. Jesus deixou a igreja justamente para que a gente tivesse a presença dele até o fim do mundo, né. Então, o que é que é a igreja? É a continuação de Cristo no mundo. A igreja é o corpo místico de Cristo. E os sacramentos são os meios pelos quais nós alcançamos a redenção da cruz. Então, não é uma coisa psicológica como os protestantes. Eu creio na sua cabeça e você está salvo só da sua cabeça, não entendeu? Jesus deixou uma igreja, deixou uma coisa concreta, visível, com estrutura, com autoridade, com hierarquia. Jesus deixou uma coisa visível. Deus se encarnou. Não é etéreo, né. Deus se encarnou. Então, tem uma frase de São João, de primeira carta de São João, que é muito, muito, eu sou apaixonado por São João, me identifico com ele. aquilo que nós vimos, ouvimos e apalpamos do verbo. Isso é que eu falo aqui, né, está na primeira carta de São João, que é muito linda, essa primeira carta, que ele fala muito do amor de Deus. Então, assim, o verbo quis se tocar, né, e São João foi aquele apóstolo que repousou a cabeça no coração de Jesus, e eu vou longe aqui, tá, e ele escutou as batidas do coração de Jesus na última ceia e algum tempo depois ele viu aquele coração aberto pela lança, né, então, enfim. Então, os sacramentos são, repito, a presença de Jesus, né, Jesus que cura, Jesus que perdoa, Jesus que batiza através dos seus ministros. Então, como é que eu vou saber? existe algo concreto. Eu tenho certeza que eu fui perdoado porque Jesus deixou o ministro da igreja pra me dizer os teus pecados foram perdoados, né, então não é um sentimento. Tem gente que sai da confissão, da confissão, e diz, ah, mas eu, poxa, eu tô lembrando daquele pecado e ainda tenho tanto remorso, será que eu fui perdoado? Você não tem fé, então, né, não são seus sentimentos, você creia que com a absolvição você foi perdoado, ponto. Se você tá lembrando, então você vai agora pro psicólogo ou pro padre pra uma direção espiritual, você tá com o problema de não se perdoar. Você tá se achando maior do que Deus, né, porque Deus te perdoa e você não, porque você é o bichão, né? Né? Você é tão ruim que até quando Deus te perdoa, você, não, ainda não. Não, não, não. Vamos aí, Deus, você tá exagerando, Deus. Eu preciso de umas 15 confissões aqui pra daí funcionar comigo, porque eu sou muito, muito ruim. Então, a confissão é um sacramento deixado por Jesus, então tem várias passagens da Bíblia, tem aquela mais clássica, né, que é de João 20 e 21, ele sopra o Espírito sobre os apóstolos, né, e diz, recebeu o Espírito Santo, aqueles a quem vocês perdoarem serão perdoados, aqueles a quem vocês não perdoarem não serão perdoados. eu sempre gosto de dizer, protestante não lê a Bíblia ou não lê e não entende ou não quer seguir, porque se protestante seguisse a Bíblia era católico, porque tudo que tá lá na Bíblia é o que nós seguimos, né, então eles não seguem a Bíblia, né, então católico assim, ah, por que a Bíblia, não sei o que, e às vezes fica um pouquinho de medo, um pouquinho de receito, gente, só nós seguimos a Bíblia, tá, não segue nem o que Jesus falou, Jesus disse, quem comeu o meu couro, bebeu o meu sangue, terá a vida eterna, não segue nem o que Jesus disse, isto é o meu corpo, não segue nem o que Jesus falou, então não acredita em Jesus, e Jesus falou, para os apóstolos, recebeu o Espírito Santo, não é, achem, não, recebeu o Espírito Santo, os pecados que vocês perdoarem serão perdoados, os que vocês não perdoarem não serão perdoados, como é que você vai negar o que Jesus disse, né, não tem como, não é que ela diz assim, ó, de forma simbólica, não literal, é, eu deixo aqui, isso aqui representa meu corpo, se você, tá misericórdia, nossa senhora, não, e aí por aí vai, um monte de coisa, o anjo falou, ah, cheia de graça, mais ou menos, então, tem os pecados aí, não tanto, né, cheia, mas não tanto, não, pelo amor de Deus, o copo meio cheio, meio vazio, é, ah, é, tem um bocado de graça aí, mas cheia, cheia, não, né, vamos assim, vamos combinar, assim, por aí vai, né, muito bom, mas enfim, então, Jesus deu essa, esse ministério, né, aos apóstolos, à igreja, os assessores dos apóstolos, e, que inclui os sacerdotes, como ministros ordenados, então, nós vamos para a confissão, é, com o desejo de receber o perdão de Deus, então, eu preciso da humildade, eu reconheço que sou pegador, reconheço que sou fraco, reconheço que necessito da graça de Deus, que eu, por mim mesmo, não alcanço a salvação, né, eu preciso que Deus venha ao meu alcance, né, que Deus me resgate, e ele está esperando só o meu sim, né, o desejo de confessar, já é graça de Deus, né, Deus de São Paulo, Deus nos dá, eu queria executar, então, quando eu tenho um bom pensamento, ah, eu quero me confessar, eu estou arrependido, eu quero rezar, já é a graça de Deus agindo em mim, eu ainda estou no pecado, e Deus já está agindo em mim, me levando à confissão, então, a confissão é esse encontro, do pecador, com Jesus, e o padre está ali, representando Jesus, ele não diz, eu te absolvo no meu nome, da minha mãe, e do meu pai, te absolvo em nome do pai, do filho e do Espírito Santo, ele está ali, fazendo as vezes de Jesus, né, no poder do Espírito Santo, e, é uma graça imensa, é a maior graça, e eu digo mais, eu não sei, exatamente onde está, essa frase que eu vou falar, e nem é literal, mas, acredito que é no catecismo, que agora eu não estou lembrado, Deus manifesta a sua onipotência, de modo mais pleno, quando ele livremente, perdoa os nossos pecados, fazendo o catecismo, ou seja, a confissão, é um milagre maior, do que a criação do mundo, do que curar um cego, do que ressuscitar um morto, não tem comparação, porque, para curar um cego, ressuscitar um morto, ou andar sobre as águas, não precisa da liberdade do homem, não, não é nem isso, precisa só Deus querer, mas para perdoar o seu pecado, precisou de que? qual é o preço? Deus morreu na cruz, caramba, não tem nada maior, para criar o mundo, Deus não fez esforço, faça-se, para andar sobre as águas, ele andou, mas para me perdoar, ele morreu na cruz, não tem, milagre maior, do que a confissão, não tem, então, a gente tem que ter, essa, compreensão espiritual, nossa, eu vou receber, um milagre maior, do que a criação do mundo, fechou o episódio, tá bom, já, sobe o letreiro, vou ali me confessar, aproveita que o patrão é aqui, você tem 5 minutos, não é sensacional, eu nunca tinha, nunca tinha pensado, não é, exato, nossa senhora, que lindo isso, você ficou assim, está talado, eu estou aqui, meu Deus do céu, olha lá, eu entrei aqui, achando que eu estava convertido, daí parece que piorou, daí parece que piorou, agora parece que melhorou, a gente está que nem João Grilo, fica rico, fica pobre, converte, não converte, mas é muito bom, e é muito bom a gente entender isso, porque, muitas vezes, a impressão que me dá, a minha história, é que eu vim de uma família católica, sempre fui, eu lembro que eu fui, aquele texto do padre Paulo, bem conhecido, era católico, eu me converti ao catolicismo, dentro do catolicismo, eu fui me convertendo, e às vezes acontece, porque, tanto a eucaristia, mas, falando principalmente da confissão, parece que é algo muito simples, você entra lá, conversa com alguém, o padre faz uma oração, que às vezes a pessoa não, às vezes o padre fala para mim, ato de contrição, eu falo, meu Deus, sempre esqueço, e agora? ato de contrição, eu fico ali esperando ele falar, dar a assoprada, mas a questão é o que? Parece que é muito simples, então até às vezes o batismo, ou seja, tem todo um rito litúrgico, tem a água, tem ali o óleo, a cerimônia, o crisma, eu fui na missa aqui, domingo, eu fui na missa, tinha um crisma, então tinha o bispo, então assim, tem várias coisas, o casamento, então hoje em dia, virou um negócio megalomaníaco, mas tudo é muito grande, parece, e quando a gente vai para a confissão, é algo muito da intimidade mesmo, até porque você vai ter que contar os seus pecados, obviamente, mas também é algo muito entre o padre, o fiel, e ali, não tem grandes espetáculos, não tem uma velhinha, não tem uma lembrancinha, não tem auditório, não tem auditório, não tem, que bom, que bom, tem umas igrejas que parece que tem uns auditórios, porque fica o padre sentado ali, as pessoas estão a dois metros só, parece que dá para ouvir, tem umas coisas assim, mas quando a gente lembra daquela confissão clássica, do confessionário, inclusive, às vezes, o fiel, entre aspas, não tem nem o padre, no sentido de ele nem ver o padre, que eu acho muito bonito, quando tem essa confissão, eu acho maravilhoso, entende, que você entra ali, você mal vê o padre, e o padre também, às vezes, não faz muita questão de se identificar, falar o nome dele, então é muito bonito isso, quando você fala, porque parece que realmente, Deus esconde dos grandes, e só revela aos pequeninos, ou seja, quem vai lá e se coloca humildemente na confissão, acaba tendo essa experiência, e acaba vindo muito com o que você falou, não tem essa, ai, eu me sinto leve, porque eu acho que se de um lado, se de um lado tem o pessoal que não sinto nada, tem o pessoal também que acha que vai sair de lá, meio a energia desse padre, não foi se drogar não, parece que tomou um ayahuasco, tem essa questão, e quando a gente fala em confissão, até perguntando para você, quando a gente fala de confissão, o padre explicou a confissão, temos um lado da história, como que você vê essa prática da confissão, como que você entende na sua vida, essa questão? Para mim é muito claro, que a confissão, ela é a materialização da verdade mais bonita da nossa fé, que é, Deus me ama, de uma forma que, é tão grande, que é maior do que qualquer, pior do que pecado que eu cometa, desde que seja o mais terrível, o amor de Deus ainda é maior do que isso, e de fato, essa reconciliação, não é que você sai de lá mais leve, é que você sai de lá feliz, porque você se encontra ali com a misericórdia de Deus, você coloca a sua miséria diante da misericórdia, e isso, de fato, é um combustível para a nossa vida, não no sentido etéreo, não no sentido good vibes, mas, é o que alimenta mesmo, a nossa relação, imagina, quando você briga com seu pai, você ofende seu pai por alguma razão, depois você chega lá e, pai, desculpa, eu fiz isso, eu não queria fazer, mas eu fiz, porque eu sei que eu ainda não entendo muito o que é a vida, e o seu pai fala assim, não, meu filho, fica tranquilo, eu te perdoo, eu te amo, e está tudo bem, só não repete isso, então assim, se o nosso pai, que é tão falho, tão humano quanto nós somos, ele tem essa postura, diante de um filho, que se arrepende por um erro que cometeu, imagina Deus, diante de nós, né, então, entender isso, é a coisa, mais incrível que existe, em relação a, perceber a necessidade da confissão, é o amor de Deus, é a misericórdia de Deus, que te perdoa, que te ama, é Deus dizendo para você, olha, você pecou, isso me ofendeu muito, mas, saber que você, deseja, o meu perdão, porque você me ama, e não quer voltar a me ofender, já é tudo para mim, né, já é, já está bom, é isso, então, vai lá, você está perdoado, né, e aí, olha como isso é engraçado, né, a gente sai, e muitas vezes a gente não chega nem na porta da igreja, já pecou de novo, mas se a gente voltar lá, mais uma vez Deus vai perdoar, não tem limite, né, o amor de Deus por nós não tem limite, e a confissão é isso, é a demonstração desse amor infinito, dessa misericórdia infinita, que Deus tem por nós, ao mesmo tempo, eu percebo que, isso pode levar a gente, a cair, num outro lado, que é, ah, Deus vai me perdoar, então, está tranquilo, vou pecar aqui, tem gente que faz isso, assim, ah, depois eu confesso, amanhã eu me confesso, então, hoje eu vou dar uma, vou dar uma pecadinha aqui, é tipo o pessoal antes de quaresma, assim, não, na minha quaresma, eu vou ficar sem comer doce, um dia antes, tora de doce, e às vezes corre esse risco, né, corre esse risco, exatamente, de pensar, não, já que Deus vai me perdoar, então, vou fazer o que for aqui, porque ele vai me perdoar, o que também é um pecado, né, você se confessar, pensando em pecar de novo, no meio do caminho, pode ter um negócio chamado morte, pode, acontece muito, é raro, mas acontece muito, e aí é isso, assim, uma coisa que é muito engraçada, de que eu, por exemplo, que falo bastante sobre a minha fé, nas minhas redes sociais, e tudo, sempre que eu falo sobre a coisa da confissão, chega alguém e diz, nossa, mas você não tem vergonha? Então, poxa, não é a situação mais confortável do mundo, né, você materializar, se você externalizar, todas as coisas erradas, que você fez, não é, mas ao mesmo tempo, é importante a gente pensar o seguinte, na hora de pecar, ninguém fica envergonhado, peca assim, com um sorriso no rosto, aí quando precisa confessar, pai, que amor de vergonha, é muito mais vergonhoso, o pecado, do que o arrependimento, né, o arrependimento é lindo, é um, é um ato de nobreza, da sua alma, do seu coração, mas isso acontece muito, porque as pessoas ainda não entendem, o que é a figura do sacerdote, né, e acha que de fato, quem está ali me ouvindo é o padre Leonardo, é o padre João, é o padre Pedro, é o padre fulano, e na verdade não é, é o próprio Cristo que está ali, né, é o padre em persona Christi, que vai me dar a absolvição dos meus pecados, e é o único tribunal do mundo que a gente é absolvido, em qualquer que seja a situação, né, se houver um arrependimento verdadeiro, é assim que funciona, mas esse é o ponto, a primeira vez que eu fui me confessar, depois que eu, que eu me converti, e óbvio, porque antes era impossível, é, eu não fazia ideia de como era que confessava, eu levei, cinco páginas, assim, a quadro, juro, até o padre, nossa senhora, frente e verso, frente e verso, nossa, e eu cheguei lá e falei, padre, eu vou fazer uma confissão aqui, a primeira vez que eu me confesso, eu não dormi a noite anterior, nossa, acredito, o padre deve ter olhado e falado assim, percebi, ele não dorme até hoje, e aí o que que acontece, fui lá e aí comecei, e geralmente você não sabe muito bem como é que confessa, assim, o que que eu falo, como eu falo, né, eu preciso dizer quantas vezes, como foi, enfim, é uma confissão, a primeira confissão sempre é uma tragédia, pra gente, né, pra, pra poder conseguir explicar de forma muito clara, e eu comecei a explicar ali a infinidade de pecados que eu tinha a contar, e cada pecado que eu contava eu dava uma justificativa, teve uma hora que foi tão engraçado, que o padre, eu acho que ele meio que se irritou, ele falou assim, minha filha, olha, calma, eu vou ensinar você a se confessar, tá bom, você não precisa dizer por que que você fez, Deus já sabe, ele só quer que você se arrependa, tá, então assim, pare de ficar botando a culpa na sua mãe, que você falou que xingou, falando que fulano é assim, não, deixa que fulano se confessa, você tá aqui pra confessar os seus pecados, o que você fez. Porque você tava num tribunal se defendendo, né, ó, cometeu, cometi o crime, mas vim de uma infância pobre. Tem sempre o mas, depois do negócio. E aí ele disse pra mim, olha, você precisa ser clara, objetiva, direta, não precisa ficar justificando, porque Deus já conhece todas as suas desculpas, e daqui a pouco você vai voltar aqui, com os mesmos pecados, vai pecar tudo de novo, então assim, se poupe. Volto não, não vou voltar. É, não, aí, mas aquilo ali pra mim foi, assim, uma aula fantástica, aquilo foi o que me direcionou pras próximas confissões, então assim, ele foi extremamente piedoso e caridoso comigo, quando ele me chamou a atenção pra isso, nunca mais eu levei quatro folhas, agora eu só levo três. Mas uma coisa muito, uma causa que aconteceu comigo, na última vez que eu me confessei, há poucos dias, é, eu frequento uma paróquia, desde sempre, desde que eu me convertia nessa igreja, nessa igreja que eu vou todos os dias, e onde eu fiz todos os meus sacramentos, recebi todos os meus sacramentos. E aí a gente tem essa coisa, né, de, ah, o padre não sabe nem quem você é, não, vai lá, tá tranquilo, o padre não sabe nem quem você é. E aí eu cheguei lá pra me confessar, com essa, né, coisas horríveis pra contar, falar, mas ele não sabe nem quem eu sou. E aí o padre, eu vi, no final ele me deu um aconselhamento, falou assim, mas olha Mariana, antes de você falar, não, não é possível, ele falou meu nome, eu falei, ô padre, poderia fingir que não sabia que era eu, né. Vou vim de bonecos escura, pra próxima vez. Não, e ele nem me vê, né, porque é fechado, ele reconheceu pela voz, pela voz. Aí eu falei, ai, droga, mas tudo bem, né, o importante é que, tá perdoado. E é muito, e é interessante isso, porque, realmente, você tem que chegar ali pro padre, e contar tudo que você fez de errado, né, e o que eu acho interessante disso é, pra quem você faz isso no dia a dia? Pra ninguém, ou quando você vai fazer, se for fazer, o mais próximo disso, às vezes, é como dizem, você não pode mentir pro advogado, médico, psicólogo, né, e obviamente pro padre. Então, esses três aqui é burrice mentir, porque daí vai sobrar pra você, mas, mas ainda assim, é muito parcial o que você conta, né, um exemplo, na terapia, a pessoa pode contar a parte da vida dela, e ela pode se defender, eu não sei, eu não tenho ali, não tenho nem interesse em, em saber o quão aquilo é verdadeiro ou não, no sentido de que, deixa a pessoa contar, né, o médico também, você vai contar algumas coisas, o contador, enfim, mas essa ideia de contar tudo, todos os seus erros, né, é humilhante mesmo, né, e é pra ser humilhante. E é, e é isso que eu ia dizer, é pra ser humilhante, né, eu acho que a presença do, do padre ali, simbolizando Cristo, eu acho que se fosse Cristo, ia ser menos humilhante, né, acho que até, até a graça de Deus é isso, se realmente Jesus estivesse ali, você olhar, aí você ia se desfazer naturalmente, né, não precisava fazer nada, né. Nossa, quem que ia conseguir confessar alguma coisa? Agora, por ter o padre ali, você fica naquela do, é humilhante também, porque eu tô dividindo com, também, é o símbolo de Cristo, me corrija se eu estiver errado, já me corrija aqui pra eu não pecar. Tá errado. Pode parar. Mas também, assim, por ser um homem também, eu tô dividindo a minha miséria, e pedindo ajuda pra, pra um como eu, né, assim, o padre também é um homem, então, ao mesmo tempo que é muito humilhante, eu acho que talvez ele entenda melhor, né, então fica, parece que tem essa, essa dupla relação na confusão. Tem uma coisa, só pra complementar o que eu já tô falando, e o senhor responda, por favor, que é o seguinte, eu sentia muito isso, e eu já ouvi isso de muitas pessoas, a sensação que a gente tem, né, quando se converte, busca o sacramento da confusão pelas primeiras vezes, é, o padre tá julgando demais o que você tá falando, tipo assim, nossa, ele tá pensando, meu Deus, você é terrível, nossa, como você é cruel, Mariana, né, e assim, na verdade, uma vez um amigo padre falou pra mim assim, olha, fica tranquila, porque tudo que você falou, eu já ouvi muito pior, né, então assim, fica tranquila, não tem nada que você fale que já não tenha acontecido de forma muito pior e mais grave por outra pessoa, mas é isso, a gente tem muito essa sensação de que o padre vai julgar ou que o padre vai sair contando pros outros pais, imagina, tem uma panela ali, um grupo no zap dos padres, você não sabe que a Mariana confessou hoje, nossa senhora, entendeu? Deus me livre e corte. Não, mas eu acho que as pessoas já acabam fazendo essa confusão e isso também acaba intimidando muito, né, depois que você entende que não é assim, você vai com mais tranquilidade, mas eu acho que é um medo que acomete 99% das pessoas que estão iniciando esse processo. Porque parece que o padre ali, muitas vezes a visão que a pessoa tem do padre é que o padre, ele não tem pecado, né, então padres também confessam, né, padres? Confessam. Então assim, e parece que ele vai vir com a, parece que você vai estar lá se confessando, vai bater assim, o catecismo na tua cabeça, você vai assim, acontecer alguma coisa, né, mas como que, como que você vê isso, Agora o outro lado da história, como é que é? Até o papo confessa, né, o papo, os bispos, os padres, todos confessam, todos somos dois pecadores, né, então é exatamente isso que a Mariana falou, às vezes chega a pessoa pra mim, ó padre, porque que é aquele negócio que ele falou da última vez, eu não faço a mínima ideia do que você me falou da última vez. Quem é você, primeiramente? Quem é você, não sei, e a gente acha que os nossos pecados são únicos, né, então não é assim, né, somos todos pecadores e é verdade isso, né, então a gente não, acho que talvez aconteça um pouco com o psicólogo, talvez um pouco com o médico, não sei, pessoas que tratam assim, né, que a gente pensa que o nosso é maior do que o todo, só eu que tenho essa doença, só eu que tenho esse problema, ninguém mais tem. Tem paciente que chega e fala assim, ah, eu devo ser a paciente mais louca que você tem. Eu sempre confirmo. Falo, é, a pessoa fala, sério? Eu falo, acertou. E eu deixo assim, padre, deixa quieto, deixa quieto. aluga um triplex na cabeça da pessoa. Que horror, tá zoando, né, a pessoa sabe se eu tô zoando ou não, deixa aí, ninguém mandou entrar nessa seara, mas, mas eu acho que tem isso, né, deve estar me julgando aqui. Sim, sim, e, e, olha, não tem, pelo contrário, eu acho que a gente estranharia se a gente chegasse contando vantagem, né? Ué, como assim, né? Às vezes, é o contrário, dá vontade de perguntar assim, vem cá, mas aquele pecado tu não fez, não? Só isso. Só isso, né? Assim, porque é normal, somos todos pecadores, né? Então, assim, realmente não existe esse julgamento, é bem, vamos deixar, isso é um ponto de fé, eu não sei se todo mundo tem bem clareza sobre isso, né? que nós temos um segredo da confissão é inviolável, a gente não pode contar nem para a polícia, então se vier um bandido me confessar, se confessar comigo e dizer que eu não posso denunciá-lo, não posso, é uma coisa muito sagrada, porque existe uma excomunhão automática, eu sou excomungado, vou para o inferno, né? Então, assim, todo padre, por pior que ele seja, né? Ele sabe disso, né? Então, não tem um grupo do WhatsApp, e também, não, não tem, e a gente também nem lembra, né? Assim, uma coisa que, poxa, o que é que, sei lá, o que é que a pessoa confessou um mês atrás, não sei, já confessei tanta gente, mais de 100 pessoas, não sei, entendeu? Eu, eu gosto muito, é, a Mariana falou, na paróquia dela tem o confessionário, eu acho que nós perdemos muito quando nós tiramos os confessionários da igreja, aliás, nós tiramos muitos sinais sagrados, né? Não sei qual foi a ideologia que entrou, eu sei, mas não vou falar, mas tiramos muitos sinais sagrados, né? Então, a gente perdeu um pouco do senso do transcendente, né? Esse sentido do transcendente, então, o padre é uma pessoa sagrada, os sacramentos são sagrados, né? A igreja é um ambiente sagrado, a confissão não é um bate-papo, né? Eu não estou aqui sentado, balançando aqui na cadeira, contando aqui, rindo, não, estou lá de joelhos, o sinal de humildade, né? O padre está lá escondido, isso facilita... Passando calor. Sim. Isso facilita, porque as coisas não são inventadas do nada, né? Então, o confessionário foi criado para facilitar a confissão. É muito melhor, eu me abro mais se eu não estiver vendo, né? Então, assim, diminui esse problema da vergonha e me dá esse sentido do sagrado. Eu não estou nem... Às vezes, eu não estou nem vendo o padre. Eu estou pensando em Jesus, ele representa Jesus. Aquela voz que ele vai falar ali, eu te abençoo dos teus pecados, é a voz de Cristo, né? Jesus que está agindo através dele. E uma coisa interessante que eu esqueci de falar antes, que eu acho que... Enfim, é a certeza do perdão que a confissão me dá. Eu não sou dependente dos meus sentimentos nos sacramentos. Olha que interessante. Eu estou unido a Jesus ou não estou? Não, você comungou, você está unido a Jesus. Ponto. Ah, mas eu não estou sentindo nada, mas você está unido a Jesus, você comungou. Eu fui perdoado, mas eu não me sinto, não interessa. Então, assim, é maravilhoso isso, eu tenho certeza de que eu fui perdoado, eu não dependo de sentir ou não, né? E pode ser até o oposto. Ah, não, eu pequei, mas você já faz tanto tempo, eu me sinto perdoado. Não, você não foi perdoado. Não prescreve. Não, não prescreve. Não, tem gente que diz, é o padre, é porque quando eu era adolescente, não, tem gente que fala isso, eu cometi um monte de pecado, mas faz tanto tempo, né? Eu não preciso confessar, enfim, não prescreve. Não existe isso, né? Só se pensar em Serasa. Pelo amor de Deus, não existe isso, né? Então, é objetiva a coisa, Então, Cristo se encarnou, justamente para que não fique subjetivo aquilo que nós vimos, ouvimos e tocamos a respeito do verbo que se fez carne, né? Então, a igreja é para nós o Cristo que nós vemos, ouvimos, nós tocamos, nós podemos apalpar. Então, aquela voz do padre ali, eu estar falando para ele, então, não é a minha oração trancada dentro do quarto, ah, Jesus me perdoa. Ah, ele perdoa, né? Também, né? Então, assim, claro que eu também tenho que me arrepender, existe a contrição, mas o sacramento me dá aquela objetividade, fui perdoado, né? Não tenho dúvida. Eu posso até estar com remorso ou com peso de consciência ainda, poxa, por que que eu fiz aquilo, meu Deus? ou talvez eu esteja sentindo vontade de pecar ainda? Aqui já entra em outro assunto, né? A questão do arrependimento, né? A pessoa confunde, o que é arrepender-se? Eu ia perguntar isso agora, padre. Pronto. Ótimo. Perfeito. O que é arrependê-se? Vou dizer de uma forma bem simples. Se você pudesse, parecesse um anjo aqui na sua frente, assim, olha, a partir de agora, você não vai mais sentir, nem desejo de pecar. Se você quiser, tá aqui esse presente. Você quer? Então, arrependê-se é, eu gostaria de não mais pecar, né? Eu não sou amigo do pecado, eu não, mas eu sinto o desejo de pecar, porque eu tenho um concupiscência, eu tenho um desejo louco de pecar. Uma pessoa, por exemplo, um diabético, ele não pode comer doce, né? Mas ele vê doce, ele fica louco, ele quer comer, tem uma compulsão, tem gente que tem compulsão por doce, tem até que tomar remédio, Para parar com a compulsão. Então, não significa que você está pecando, porque está querendo comer o doce, né? Ah, eu estou pecando com a gula, porque eu vi um prato de brigadeiro, eu queria comer todos os 30, até eu também. Mas, assim, isso entra muito naquela história dos pensamentos, acho que no momento que você falou, né? A pessoa, ah, eu vi uma mulher e senti desejo, estou em pecado mortal. Não, mas eu fiz, isso significa que isso é normal, só isso. Exato. É só isso, entendeu? Assim, é claro que vai, pode lhe atrair, uma pessoa bonita, né? Pode lhe atrair tudo. Uma coisa é você ver, admirar, ou até sentir alguma tentação. outra coisa é você ir atrás, você alimentar aquele pensamento e começar, né? a livremente criar fantasias com aquilo, então, aí é outra coisa. Então, se você, não, não quero isso aqui, eu quero ser de Deus, isso aqui, né? É pecado. Então, pronto, Deus entende, você não tem como mandar no seu pensamento, né? Então, às vezes, a pessoa acha que não se arrependeu, porque ela ainda está querendo pecar. Eu digo, tudo bem, significa que você tem concupiscência, né? Mas você quer ofender a Deus? Você tem ódio a Deus? Você, se você pudesse não sentir isso, você gostaria? Sim, então, pronto. Você quer repetir aquilo? Você quer, assim, por livre e espontânea vontade, você gostaria de ofender a Deus de novo? Não, se eu pudesse não sentir mais esse desejo, né? Pode ser qualquer pecado, tá? A ira, a gula, ou um pecado contra a castidade, né? Que, às vezes, é o que tem de mais forte, né? Essa concupiscência. Então, a pessoa pensa, porque eu ainda sinto esse desejo, então, eu não me arrependi. Ou então, a pessoa assim, ô padre, eu só vou me confessar depois que eu parar desse pecado. Eu falei, você não vai parar nunca. Você é doido? Você não vai parar nunca. Eu só vou tomar um remédio depois que parar, ou passar o sintoma. Não, meu filho, a confissão é um remédio. Se você não for, você não vai parar nunca. Tô com dor de cabeça. Quando passar, eu não tomo de pirona. Aí eu tô preparado para tomar uma de pirona. Mas sabe por que a pessoa fala isso? Porque ela acha que enquanto ela está pecando, ela não está arrependida. Mas pode acontecer de não estar arrependido. Pode acontecer de não estar arrependido. Só que o arrependimento, não é eu vou parar, é eu não quero fazer. Só que às vezes vai cair em tentação. O que acontece? Que as pessoas, talvez muita gente não sabe. A confissão não só perdoa o pecado, tem outras coisas. A graça. Tem a graça. Então a confissão traz um aumento de graça, preserva de eu cair em pecados, porque me dá força para resistir à tentação, me preserva de cair em outros pecados, veniais e cair em pecados mortais. E me dá mérito também. Então não é só tô perdoado. Pela confissão frequente, eu vou me tornando mais forte na luta contra o pecado. Se eu fizer sempre confissões sinceras. Porque vai chegar uma hora que você vai, não, quero mais confessar isso. Até a vergonha é uma coisa boa. Quantas pessoas deixaram de pecar, por que lembrar? Nossa, eu vou ter que confessar isso. É melhor eu parar. A pessoa tem vergonha de mim? O que eu vou falar para o meu psicólogo? Ai, meu Deus. Ele tinha dito para eu não fazer isso, eu fiz de novo, né? Como é que eu vou contar isso lá na terapia? Imagina aí com o padre, então. Glória a Deus. Exatamente. Então assim, a vergonha às vezes é um instrumento de Deus para evitar o pecado. Se eu sei, e até a dificuldade. Às vezes tem gente que tem facilidade, que mora numa cidade maior, às vezes tem mais facilidade de escolher a paróquia, às vezes tem um santuário que tem sempre um padre disponível. Quem mora em cidade pequena, que às vezes só tem um, nossa. E que esse um não está sempre disponível. Ou às vezes não tem nenhum. O padre vem uma vez por mês, tem lugar de roça, de cidadezinha muito pequena. Então, poxa, se eu pecar, se eu comentei um pecado grave, quanto tempo eu vou ficar fora da graça de Deus? Porque daqui que eu consigo confessar. Então até esse pensamento, ou da vergonha, ou da dificuldade da confissão, que é uma coisa ruim, eu posso fazer do limão a limonada, né? Isso pode me ajudar a ter força para não pecar mais. Mas é isso, né? A confissão, a gente tem que ver como esse encontro do pecador com Jesus. É eu escutar de Jesus a palavra que ele tantas vezes diz para os pecadores, né? Através da igreja, ele diz para mim. Eu te perdoo. Eu te absolvo dos teus pecados. É Jesus que está falando para mim ali, né? E o vai, não peques mais que você falou, né? Muita gente pensa isso. Eu, quando era criança, adolescente, eu pensava... Cara, assim, é o seguinte, pelas suas forças, você vai pecar muito. Mas você tem que acreditar na graça de Deus. Vai chegar um dia que aquela palavra do padre, ou aquela palavra de Jesus, vai se cumprir. Vai chegar um dia que aquele pecado que você confessou vai ser a última vez da sua vida. Vai chegar um dia que você vai ficar livre desse defeito. Vai ter muitos outros. e eu... Né? Mas... Então, assim, eu devo crer em Deus que pode ser que ali seja a minha última confissão daquele pecado. Ou, talvez, até da vida. Porque pode ser que eu nem tenha mais chance de pecar porque eu vou morrer antes. É por isso que um católico sai do confessionário assim, ó, saltando fogos. Agora eu posso morrer. Eu posso morrer. Então, você presta atenção que talvez, e vai acontecer, talvez, se Deus quiser, vai acontecer, que eu vou ter uma confissão em que eu não vou mais pecar porque eu vou morrer. Quem nunca teve aquela confissão pré-voo, né? Pré-viar? Sim. Vai lá se se confiar agora. Pré-cirurgia, pré-cirurgia, pré-operação, né? Também tem isso. Mas, assim, por dois motivos. Ou porque eu posso ficar livre desse pecado, eu posso ter uma força. Não é que eu ficar livre... Gente, ficar livre do pecado não é ficar livre da tentação. Você pode sentir o mesmo desejo até o fim da sua vida, né? Ou não, enfim. Mas, eu posso, depois daquela confissão, depois de uma série de confissões em que eu venho repetindo o mesmo pecado, eu vou ficando cada vez mais forte, cada vez mais forte, cada vez mais forte, até que vai chegar o pecado a ficar cada vez mais rarefeito, né? Até que vai chegar um ponto em que, poxa, me dou conta, poxa, faz um ano que eu não... Eu não me lembro que antigamente eu era assim, né? Eu me irritava com tudo ou sei lá, eu roubava ou eu mentia demais e vinha inventando história ou eu pecava muito contra a castidade. Nem lembrava mais eu parei. Então, sem sentir nada, você vai se dar conta que você foi curado, mas através das muitas confissões sinceras, né? Humildes, sinceras, né? confessar pensando em pecar de novo essa confissão nem vale. Sabia? Nem vale, né? Eu não posso confessar querendo pecar de novo. Eu posso confessar achando que eu vou pecar de novo porque eu reconheço a minha fraqueza. Isso aí... Acho que quase todo mundo. Mas eu não posso confessar sem o propósito de mudança ou pelo menos do esforço de mudança. Ou seja, vamos dar um exemplo. O casal que namora à distância, né? Aí se encontram, dá aquela pecada, daí cada um vai lá se confessar, né? Cada um vai lá se confessar. Mas já planejou no próximo encontro de novo. Já sabe que daqui um mês vão se encontrar e certamente vão pecar e isso não é um arrependimento. Não, não é arrependimento. Tem que ter um propósito. O propósito, ele inclui algumas características. Uma delas é eu vou me afastar das ocasiões próximas de pecado. Então a pessoa diz ô padre, é porque no grupo do WhatsApp, vou dar um exemplo aqui, é um grupo do WhatsApp, eu peco muito que ficam mandando imagens imorais. Por que você não sai do grupo? Ah, meus amigos, não sei o que, não sei o que. Não. A sua penitência sai do grupo. A penitência é sair do grupo. Não faz sentido. Se o grupo te leva a pecar, se o teu olho te leva a pecar, arranca, ou se tua mão te leva a pecar, arranca. Se você está no grupo, o grupo sai do grupo. Não precisa arrancar o olho. Não, é, não. É basta você sair do grupo. É tão fácil, né? Então, assim, às vezes eu tenho que ter o propósito eu posso ter aquele medo e porque eu sei que eu sou fraco de, poxa, eu acho que eu vou acabar pecando de novo, mas Deus me ajude. Mas eu vou pedir a Deus, eu vou ter meios, né? Vou fazer algumas coisas, algumas atitudes para evitar cair naquele pecado. Então, eu me proponho a isso, né? Eu me proponho a me afastar daquelas ocasiões. Ocasões significam atitudes, lugares, pessoas que normalmente quando eu estou com essas situações eu peco gravemente. Então, vamos aqui usar o exemplo que você deu, né? Então, o casal de noivos ou namorados, né? Que comete um pecado grave e vai confessar, ele tem que ter o propósito. A partir de agora, o que é que levou a gente ao pecado? Ah, porque a gente fica até tarde assistindo filme sozinhos. Então, nós não vamos mais fazer isso. Pronto. Eu vou ter que ter esse propósito. Eu tenho que observar o que é que me levou ao pecado. Ah, eu me levou ao pecado, eu estou nessa situação aqui. Então, eu vou evitar essa situação. Então, vamos ser concretos, observa, né? O que é que te leva ao pecado? Porque às vezes a pessoa é muito anjo, né? Tem gente que é muito assim, quer ser anjo. Não, é porque eu não estou rezando. É porque eu não estou fazendo penitência. Não, desgraça. Você pode rezar até secar a língua. Mas se você está pregado lá no celular, Deus não vai chegar você na hora que aparecer lá a mulher, não. Ô, padre, tem uma outra coisa muito bom. E tem uma outra coisa também que é, sempre tudo tem um lado de cá, oito ou oitenta, E aí o oitenta dessa história toda é o sujeito que acha que não vai pecar, mesmo estando numa situação ali, Ah, sim, sim, é um prudente. Eu já passei muito por isso, tipo, eu sou blindado, eu sou bom demais, né? Blindado, hashtag blindado por Deus, né? Não, eu já tive essa conversa com a minha direção espiritual, eu falei, padre, mas assim, eu não vou fazer isso. E aí ele olhou para mim, riu, bateu no meu ombro e falou, coitada, foi a melhor, assim, a melhor direção espiritual que eu já recebi. E aí ele disse para mim, Mariana, na luta contra o pecado, ganha quem foge. Eu falei, mas eu preciso provar para mim mesmo que eu sou capaz. Aí eu falei, não, mulher, você vai brigar com o demônio, o demônio é mais esperto do que você. Eu falei, claro que não. Então você vê, a gente tem essa dificuldade de enxergar o tanto que a gente é pequeno, até mesmo nessas situações. Então a gente acha que por nossa própria vontade, por nossos próprios esforços, a gente consegue vencer o pecado, a gente consegue driblar o pecado. E aí a gente se coloca voluntariamente em situação de pecado achando que não vai pecar. E aí peca. Então isso também é um outro ponto. É, tá bom, padre. Tá certo, então. Então tá bom. O Olavo falava isso, numa briga com o Mike Tyson, você tem que provar que a corrida de 100 metros rápido é um esporte muito mais valoroso do que o boxe. É isso. Você brigou com o Mike Tyson, você fala, agora vou ter que correr. Exato. Agora vou ter que correr. Vou ter que correr. E a gente tem essa dificuldade de entender, né, que o demônio, ele é muito inteligente, é óbvio, né? Ele tem a inteligência angelical ali, que é um superiúdo a nossa. É que ele oferece a situação, ele oferece a situação, você não cai mais, ele oferece outra coisa. Fala, não, vai lá, você não cai mais, né? Já que você não cai mais, qual que é o medo, né? E você fala, é verdade. Aí você vai lá e cai, né? Exatamente. Tem uma história, que eu acho que é de Santo Antão, se eu não me engano, que ele vivia brigando contra um pecado, contra a castidade, luxúria, ele sempre materializava imagens muito imorais, assim. E aí ele sempre resistia, sempre resistia, sempre resistia. Santo Antão, né? É Santo Antão. Viu o pessoal que pensa que está muito pecador? Exatamente. E aí ele... Santo Antão. Ele ficava lutando contra aquilo, lutando contra aquilo, e aí um dia ele, enfim, falou, não vou pecar, não vou pecar, e aí não pecou, né? Não conseguiu resistir, não pecou. E aí ele se ajoelha e fala, meu Deus, eu estou livre, né? Agora eu sou santo. E aí o demônio olha assim e fala, opa, aí está a minha oportunidade. Ou seja, ele achou que não ia mais pecar e que ele ganharia essa briga, né? E aí ele entendeu que na verdade não é assim que funciona. A gente precisa fugir, fugir para muito longe das ocasiões que colocam a gente em pecado, como o padre falou. Porque às vezes essa coisa da batalha espiritual, que eu falei aqui, ou então essas imagens, assim, né? Meio que te coloca às vezes num papel de protagonista da sua vida espiritual, né? Ou seja, essa coisa da jornada herói, assim, ou seja, agora eu fui, eu estou aqui com as armas de Deus, mas a luta é minha, né? Na verdade, meu amigo, nada é seu, entendeu? Quanto menos você for, mais Deus pode ser, né, padre? É tudo emprestado. E quanto mais você tentar evitar, o melhor, né? É igual, tem aquelas conversas de homem, assim, não, eu não trairia minha mulher, mesmo se tivesse uma outra mulher, né, nua, né? Mas o que que tu vai estar fazendo num lugar desse? Primeiramente. Começa de conversa, né? Mas assim, pois é. Por que que você tem que estar num lugar desse pra provocar? Já tá errado, né, meu amigo? Exato. Já tá muito errado, né? Ou seja, não, eu vou provar que eu sou muito maior do que eu sou. Não precisa. Não. Não vai precisar. Até porque vai dar errado. Vai dar errado, né? É, vai dar errado. É, para falar uma palavra mais suave, né? Exatamente. Vai dar ruim. Exato. E isso é muito interessante também, porque você, entendendo essa realidade de todo ser humano, você reconhece a necessidade de perdoar. Isso é muito legal, né? Você falou do exemplo do homem que, ah, eu nunca vou trair a minha mulher e tal. E, na verdade, ele não precisa nem estar com uma mulher linda, maravilhosa, Scarlett Johansson na frente dele. Basta uma situação ordinária, assim, da vida, uma colega de trabalho, quem quer que seja. Nenhum de nós está isento. Nenhum de nós está imune a isso. Todos nós podemos fazer. E quando a gente reconhece isso, que a gente peca porque nós temos essa natureza, essa inclinação natural, a gente consegue perdoar com mais facilidade. Porque você olha para o outro, não de cima para baixo, mas de igual para igual. Você fala, poxa, ele errou porque ele é tão falho, tão miserável quanto eu. E aí você fala, ah, eu nunca faria isso. Faria. Faria até pior, né? E uma outra coisa também é que, geralmente, quando a gente faz, a gente fica escandalizado, né? Nossa, como eu fui capaz de fazer isso. Logo eu. Logo eu. Deus olha assim e fala, ô, minha querida, logo você não. Tinha que ser você, né? E é isso, assim, é um... Padre, a vida espiritual é muito difícil, né? É. Olha... É uma batalha. Matar um leão por dia, né? Um leão não, matando dez. Dez. E falando em quaresma, né? A gente falou aqui da confissão, né? Mas também temos que falar do jejum e da oração. Ah, sim. Mari, nos seus stories, a gente sempre vê que você tá rezando o terço, né? Tá com a prática ali, né? Como você falou, né? Um dia, às vezes, dá umas falhas, mas é exceção. Como que você vê essa questão da oração, do terço diária, de você estar seguindo? Porque também tem muita gente que fala assim, ah, o terço, ah, fica repetindo ali, eu gosto mesmo de falar com Deus espontaneamente, entendeu? Como é que você vê essa questão? Isso é engraçado, né? Eu sei como eu converso com Deus, não vou usar fórmulas prontas, né? E o sujeito não sabe se portar. Eu sou muito criativo. Eu sou muito criativo. Aí eu uso um monte de palavra difícil que não quer dizer nada e não se coloca ali com sinceridade. É, eu comecei a compartilhar essa coisa do terço, que foi um propósito também que eu fiz na quaresma de rezar o terço todos os dias. E eu fiz isso meio que pra chamar as pessoas a rezarem também. E deu muito certo, assim, muita gente vinha, às vezes eu fazia live, a gente rezava junto. Então, é mais pra que seja um incentivo ali, sabe? Um meio que vai ajudando o outro, tipo, hoje eu não rezei, a outra, ah, Mari, vou rezar agora junto com você. Enfim, a gente vai se puxando, assim. Mas é isso, assim, o terço, uma vez eu ouvi o Padre José Eduardo falando que ele era doidão no terço, e eu achei muito legal porque ele diz o seguinte, o terço, ele une as duas orações que são as que a gente deve fazer, né? Que é a oração vocal e a oração mental. Então, assim, enquanto você faz essas repetições que não são vãs, como as pessoas acham, você está entrando ali numa meditação muito mais profunda e numa conversa muito mais profunda com Deus. Você medita sobre os mistérios, então você faz a oração mental e à medida que você vai repetindo, né, Ave Maria, Pai Nosso, ejaculatórios, você está fazendo a oração vocal. Então, o terço ele é super completo, né? Nossa Senhora deixou esse presente pra gente e muitas pessoas desprezam isso. E a prática de rezar o terço mudou muita coisa na minha vida, mesmo assim, porque você está ali pedindo diretamente pra Nossa Senhora, que é a mãe de todas as virtudes, né, pra que ela olhe com carinho, assim, ter seda pra que você vá melhorando. E nós que somos mulheres, eu que sou mãe, eu acho que a nossa relação com a Nossa Senhora deve ser ainda mais amigável, assim, ainda mais estreita, porque ela é o exemplo de mulher que a gente tem, né? Então, a gente vive num mundo hoje onde as referências femininas são terríveis, né? Mas a gente esquece que há uma referência que é a referência perfeita pra nós, né? De mãe, de mulher, de esposa, de ser humano, de amiga, de tudo que Nossa Senhora foi. E é nela que a gente tem que se segurar. E o texto é isso pra gente. É esse momento que a gente se aproxima ali da nossa mãe e fala é minha mãe do céu, né, que não foi concebida sem pecado algum, intercede por mim que sou tão pecador, né? Tô te pedindo essa ajuda pra que você, pra que a senhora como mãe me ajude. Porque é isso, né? E ela tem essa... Eu sou apaixonadíssima por Nossa Senhora. Nossa, eu começo a falar dela e fico emocionada. Porque ela sempre teve muito presente, assim. Inclusive, no meu processo de conversão, depois que eu me tornei mais próxima de Nossa Senhora e fui tentando alimentar a minha devoção, eu senti que as coisas na minha relação com Deus ficaram muito... muito mais... Foi uma relação muito mais sólida, muito mais firme, né? Então, assim, é como se ela tivesse sido ali o canal mesmo que tivesse me conectado a Deus. E... É isso. Então, assim, rezar o terço faz essa... É a união dessas duas orações, né? A oração vocal e a oração mental. E o terço é a coisa mais linda. Você passa por toda a vida de Jesus, né? Então, as pessoas pensam Ah, por que eu vou rezar o terço? Vou rezar pra Nossa Senhora? Nem fala de Deus. É só sobre isso. O terço é só sobre isso, né? Então, é... Enfim. E é isso. A importância da oração é você alimentar esse relacionamento, né? Com Deus. E o... O que é interessante quando você fala é que o terço também é... Me parece que é similar em algum sentido da confissão que é você e o terço, né? Na mão. Ou às vezes sem terço porque a gente... Eu costumo perder todos os meus. É você e o terço na mão ali rezando, né? Parece que é esse momento de relação direta e principalmente com Nossa Senhora, né? Que me dá uma sensação assim de... Nossa Senhora é mulher, né? Nossa Senhora é humana, né? E ela vai me entender. É o coração de mãe, né? É a sensação de que eu deitei no colo da minha mãe assim, enquanto eu rezo o terço. Porque é isso. Ela é pura misericórdia, né? Que é o... Santo Afonso Maria de Ligório fala isso, né? Que Deus, ele é justiça e misericórdia e Nossa Senhora é só misericórdia. Então, assim, olha que incrível, né? Muito bom. E é isso. Ela é maravilhosa, assim. E ajuda muito a gente a estreitar essa amizade com Deus, né? Quem ignora a mãe do próprio Cristo tá ignorando o Cristo. Não tem como ser diferente. E é aquela questão assim, ah, mas tem que rezar o terço todo dia. Ah, tem que rezar o terço todo dia. É 20 minutos, né? Eu rezo em 16. Em 16, né? Dependendo do... Dependendo da prática ali você consegue. Exato. será que é pedir demais? Não é, pelo amor de Deus. Não, pelo amor de Deus. 16 minutos, 20 minutos. Tanto tempo que você perde fazendo milhares de outras coisas. Dá uma olhadinha quanto tempo você passa no celular. Nossa. Se você pegar no seu celular vai ter lá um tempo de uso. Dá uma olhadinha. Horas e horas. Horas e horas. Vai ser horas. É, então assim, não é o tempo que é curto, não. É o nosso amor que é curto, né? É isso. Não, e muitas vezes eu vejo algumas pessoas assim do... Não, mas eu faço tudo. Eu ouço podcast. Eu tenho camiseta de Nossa Senhora. Eu assino a minha biblioteca católica. Tem uma medalhinha. Tem uma medalhinha. Tá aqui, tá exposto. Tem um quadro. Eu, né? Rezo o terço. Ah, tenho preguiça. Ah, vai dar pra rezar o terço. É, né? Então fica essa questão, né? E, padre, quando a gente pensa nessa vida de oração, no final das contas, né? O terço faz parte dessa vida de oração. Como que a gente desenvolve com o terço, né? Como é que funciona? Porque também hoje em dia teve um boom. Eu venho percebendo aí de... Ah, você tem que desenvolver vida interior. O que é vida interior? O que é essa vida interior? Como é que a gente entende isso, padre? Virou moda também. É vida intelectual, né? Então... É, a vida intelectual vem antes da vida antes. Descobriram que tem que ter a vida interior junto com a intelectual. Junto. Que o pessoal tava ficando tão orgulhoso de saber... Tão intelectual que não tinha vida interior. Tava intelectual que nem Lúcifer. Não dava... Não tinha humildade, né? Não, uma pessoa veio pra mim... Gente... Eu não conseguia tomar um café com uma amiga. Essa vida intelectual tava ali, assim. Rapaz, teve uma pessoa que... Eu recebo mensagem. Não sei se você, Mariana, recebe mensagem, assim, hilárias, né? Uma pessoa mandou mensagem pra mim, um menino. Ô, padre, eu tenho cinco dons. Será que eu sou inteligente? Eu tenho cinco talentos, cinco dons, cinco... Será que eu sou inteligente? Eu disse, meu filho, inteligente, eu não sei, mas orgulhoso tu é. Ai, Jesus. Mas o que você tava falando mesmo? Da vida interior, padre. Pra quem não sabe nem pra onde é que tava indo. A verdadeira, a verdadeira... A gente tem que dizer isso. O padre, ele veio pra cá e ele pensou... Não, vou gravar na MBC, lá, o podcast da MBC. Mas ele não sabia qual que era. Não, me perguntaram, antes de sair de casa, me perguntaram... Pai, você vai pra onde? Aí eu olhei assim... Não sei, não. Só sei que vai, né? É porque eu não me associei à cidade. Pra mim, eu ia pra MBC, então... Gente, que pessoas que vocês convidaram pra esse podcast? Um esquerdo não sabe onde vai, a outra esquece que tem que ir. A Mari esqueceu. A Mari esqueceu. Aí o Paterson ainda é tão novo. Foi abandonado. Acho que o pessoal vai pegar um voo e vai pousar numa nuvem, assim, que a MBC é uma entidade. Eu sei que é no sul, mas agora você não pegou, não sei onde é, não. Tipo pra Narnia, assim. Em algum momento você cruza um portal. Mas o que era mesmo? Vida interior, padre. Vida interior. Então, a gente tá falando da quaresma, né? Do tripé da quaresma, né? O jejum, a esmola e a oração, né? Então, gente, a vida interior é lembrar que eu tenho a alma, né? Então, assim, eu... Não é só matéria, não é só o intelecto estudar, mas eu tenho a alma. Então, eu cultivar as virtudes dentro de mim, né? Então, não sou anjo. Isso é muito importante. Não sou anjo. Não sou sem pecado. E foi falado aqui, e só retornando um pouquinho, né? É por isso que Deus deu esse dom de perdoar os pecados, né? Esse ministério aos homens pecadores. Porque os anjos se escandalizariam com a gente, né? Mas Deus me lê. O homem, não. Eu sei o que é o pecado. Eu experimento na minha carne, né? Então, o que é o pecado... Eu posso não ter cometido os teus pecados, mas eu tenho os meus. Nós sabemos, né? Então, assim, não vamos nos escandalizar, né? E a gente também não pode escandalizar com a gente mesmo. Não se espante, né? Como a Mariana falou, pelos seus pecados. Se espante, você fez uma coisa muito boa. Nossa! O que é isso, né? O que é que não veio de mim? Né? Nada de bom vem de nós. Tudo vem de Deus. Só tem uma coisa que vem de você. É o pecado. No resto, tudo vem de Deus. Inclusive, os bons desejos. Os bons propostos, né? Então, isso é importante. Então, a vida interior... É lembrar que eu tenho uma alma, né? Então, se cultiva basicamente na oração. Então, eu tenho que ter uma vida de oração. E aqui eu tenho que ter uma vida de oração séria. Sério em que sentido? Eu tenho que passar muitas horas rezando? Não. Eu tenho que me relacionar com Deus como um amigo. Eu tenho que ter certos compromissos de oração. Que Deus não quer que você deixe de fazer as suas obrigações para rezar. O próprio, não sei se foi o Santo Afonso. Acho que sim. Agora, às vezes, eu sei a frase. Não sei de quem é. É pecado você deixar de cumprir com as suas obrigações para rezar. A mãe deixar o filho para rezar. Deus não quer isso. Se não, eu teria lhe chamado para ser monja. Agora, a pessoa deixa o filho para ficar no celular. Eita, é isso aí. É isso aí. Eu acredito que seja... Se não é grave, em alguns casos, beira a ser grave. A negligência grave é pecado grave. Então, tem mãe que deixa o filho para ficar no celular. Então, assim... Então, a vida interior é o cultivar, em primeiro lugar, uma vida de oração. Ter essa intimidade com Deus. O texto abre a porta da contemplação. Então, eu acho que é o mínimo. Mas você também ter um momento de diálogo com o Senhor. Ah, padre, mas minha vida é barulhenta. Eu tenho criança, não sei o quê. Enquanto troca a fralda, vai conversando com Jesus. Ou você está lá na missa, como um gol. Se ajoelha lá no banco, conversa com Deus. Ah, minha igreja é muito barulhenta. Mas deve ter uma capela do Santíssimo. Ou então, espera todo mundo sair. Ou chega mais cedo. Arranja um jeito. E não precisa ser um tempão. Mas fala, agradece, pede perdão. Então, por que isso é muito importante? E importantíssimo. É um dos tripés da quaresma. Por quê? Para a gente ter que lembrar, repetindo, não é pelagiano. Não é pelo meu esforço que eu vou ser santo. Eu preciso pedir a Deus. A oração tem que vir em primeiro lugar. Qual é o seu primeiro compromisso de quaresma? Oração. Porque sem oração, eu não vou conseguir fazer nada. Então, eu tenho que primeiro me colocar humildemente diante de Deus. Senhor, eu necessito. Pela oração, eu vou pedir a Deus a graça. As graças necessárias e o arrependimento é a maior graça. Eu falei que o maior poder de Deus era nos perdoar. E a maior graça que eu possa ter é me arrepender. O maior de todas as graças. É porque é interessante, né? Eu estou em pecado longe de Deus, com maior propensão a pecar mais. E naquela situação eu me arrependo, né? Sim. É uma graça. Então, você fala... É... Se for pensar logicamente, não faz sentido, né? Não faz. Você está ali entregue a prazeres momentâneos e cai uma... Cai a ficha. Cai a ficha, é. Quando a gente ainda tinha ficha no telefone. Cai a ficha e fala... Não, mas eu preciso me reconciliar com Deus. E como a gente está falando aqui, isso é reconciliar com Deus. Vai ter várias exigências. Você vai ter que ter uma intenção firme de não voltar para aquilo que está prazeroso. Então, realmente, né? É uma graça mesmo, né? Você se arrepender, né? E eu acho que com a vida de oração... Não precisa ser tanta oração, mas... Uma proximidade com a igreja me parece que até a nossa inteligência, assim, né? Às vezes dá uns... Pô, meu, faz tempo que tu me confessa, né? Tá na hora de voltar lá, né? É interessante isso também, né, padre? Porque realmente é uma graça, né? Não sou eu que... Ah, eu me arrependi porque eu sou moralmente elevado e disse que... E relembrei aqui com a mãe à plenitude que eu preciso voltar à igreja, não, né? E existe o arrependimento natural e o sobrenatural. E pra confissão eu tenho que ter arrependimento sobrenatural. E daí... Ah, nossa, pronto, tô lascado agora. É, padre, aí tu piorou. Foi tudo agora. Não, mas é simples. Por exemplo, vamos voltar pra roubo aí, né? Eu roubei o microfone e eu me arrependi porque foi descoberto. Então eu estou com vergonha. Eu não tô arrependido porque eu amo a Deus, porque é pecado, porque eu vou pro inferno. Eu tô arrependido porque eu fui descoberto. Se eu não fosse descoberto, eu me arrependi. Então eu não tô querendo devolver. É o jeito, eu vou ser preso. Entendeu? Então o arrependimento natural... Por questões somente humanas. Pressões externas, às vezes. Você se arrepende de não ter escondido melhor. É, se arrepende de não ter escondido melhor. De não ter fugido. E arrepende disso. Poxa vida, era pra ter pegado... Era os três, eu peguei só um. Você é preso do mesmo jeito. É, era pra ter pegado logo os três, entendeu? Então assim, o arrependimento sobrenatural, ele é... Me arrependo porque é pecado. Pronto, é simples. Então ninguém entra em Cristo, tá? Me arrependo porque eu ofendi a Deus. Ufa! Menos mal. Me arrependo porque eu ofendi a Deus. Eu posso sentir vergonha? Posso, lógico. Eu posso ter mil sentimentos humanos. Mas eu estou arrependido porque isso é um pecado. Não é porque é errado simplesmente. É porque é um pecado. Tem coisas que, aos olhos, por exemplo, da lei, pode ser errada, mas não é pecado. Pelo contrário, é virtude. A nossa lei, às vezes, infelizmente, não é mais seguindo a lei natural. Nossos juízes, deuses, semideuses do Olimpo, eles acham que com a canetada, eles decidem sobre a vida e a morte. A questão do aborto é um absurdo. Então, digamos, tem coisas que eu tenho que desobedecer se a lei vai contra a lei de Deus. Porque a lei de Deus está maior, por exemplo. Então, nem tudo que é errado. Errado no sentido do pensamento mundano atual, que eu estou falando. Mas tem coisas que são diferentes. Outra coisa interessante, as pessoas colocam tudo na categoria de pecado ou não pecado. Não, gente. Respirar, por exemplo, é indiferente. Comer. Assim, pelo contrário, a maioria das suas atitudes, elas são indiferentes. Nem é pecado, nem é pecado. Então, não coloca tudo dentro dessa categoria. Padre, recentemente estou... Eu não estaria aí, né? É, recentemente comecei a suar demais. É mesmo uma pausa, né? Aquela coisa assim. É, não, mas é interessante. As pessoas tudo perguntam se é pecado. Padre, comprar na Shopee é pecado? Entendeu? É tudo. Na Shopee, meu Deus. É, é. Com o imposto que está hoje em dia, eu acho que vai ser um crime contra o seu marido. Contra o seu marido, contra a sua conta bancária. Mais ou menos isso, né? É, exato. Mas, assim... A gente foi para o outro lado, né? Mas a... Tudo bem, podemos ir também. Podemos ir também. Não, mas a vida interior é você... Eu acho que não sei resumir uma palavra melhor, né? Você lembrar do céu. Você tem o céu. Todas as suas... A sua vida tem consequências para a eternidade. Coisas que quando a gente não tem fé, a gente não pensa. Eu não penso que eu vou morrer, eu não penso que eu vou ser julgado, eu não penso... Então, a minha vida tem consequências para a eternidade. Então, eu quero cultivar as virtudes. Eu quero ser melhor. Eu quero amar mais a Deus. Então, quais são os passos para eu amar mais a Deus? A oração e os sacramentos. Olha, não tem como eu ser santo... A igreja não obriga você a fazer isso. Mas eu vou dizer uma frase um pouco ousada. Não tem como você ser santo e você não comungar todo dia, ou pelo menos não procurar... Claro que às vezes não consegue, mas você não procurar, não ter essa intenção de comungar todo dia ou de ir para a missa todos os dias. Porque como é que você vai se alimentar? Então, assim... Para ir para o céu, você não precisa fazer isso. A igreja manda uma vez por ano. Então, entre... A igreja pede sempre o mínimo necessário. Mas existe uma diferença abissal entre o mínimo necessário e o máximo possível. Sabe o que é que diferencia o mínimo necessário do máximo possível? O amor. O que leva do mínimo necessário ao máximo possível. Então, quando eu faço o mínimo necessário, eu estou só dentro da lei. E quem ama não está dentro da lei. Quem ama sempre faz mais. Porque não faz pela lei, faz por amor. O amor nos leva a fazer coisas que a razão nem compreende. Sem palavras. Pois é. Agora vamos ter que melhorar essa vida, gente. Isso aqui é quaresma. Já começou a quaresma aqui. Já estamos na quaresma. Ficou ruim, ficou bom, ficou ruim, ficou bom. Agora já não sei mais para onde eu vou depois. Não sei. Não, mas é muito bom que você fale isso, padre. Porque eu acho que às vezes também tem essa prática do mínimo necessário. Sim. Tá, mas o que eu tenho que fazer? Também tem às vezes o pessoal que é tabelindo que é pecado, não é pecado. Sim, sim. Para mesmo saber, não, então beleza. E perde essa ideia do amor, do amar a Deus. Trata a vida espiritual como uma coisa puramente burocrática. É quase como se estivesse batendo cartão no trabalho, né? É, exato. Isso. E é muito interessante quando você fala, porque aí a gente começa a ver, né? Qual que é a medida do amor, amar sem medidas, né? Quem é? São Tereza? São Terezinha, acho. São Terezinha? Acho que é. Escrevam aqui nos comentários. Muito bom. A gente não sabe, então vocês descobrem. Tem um monte de gente escrevendo assim. O que é isso? Que absurdo. Mas a questão é essa, né? A gente entender que nós não estamos falando de um clube de escoteiro. Nós não estamos falando de uma academia, de uma faculdade. Nós também não estamos falando de um concurso público. Em que você tem que bater um cartão. E se você faz alguma coisa a mais, também você ganha hora extra, né? É quase como se fosse assim. Tá, mas se eu for na missa todo dia, então, padre, como você está dizendo. Então aí minha vida vai melhorar muito, né? Se eu me confessar, minha vida vai... Não, a ideia é que você vai melhorar como pessoa. E possivelmente, às intempéries da sua vida, você vai agir de uma forma diferenciada. Essa é a ideia, né? Então quando você fala da vida interior, eu lembro... Eu gostei muito de lembrar que você tem uma alma, né? Eu lembrei que alguém me disse essa frase, assim, do... A fé é um exercício da memória. De lembrar das coisas mais importantes. Não sei de quem é essa frase. Santa Terezinha. Não, essa aí é. São Francisco de Sales. Clarice Lispector. Clarice Lispector. É Renan do Pessoa. Não, mas a questão é assim... É... Porque é isso, né? Você lembrar, então, assim... Também você lembrar que você não está indo ali para bater um cartão por causa de um evento social. Porque domingo tem que ir lá. Porque todo mundo vai. Porque todo o seu Instagram agora está indo. Tem gente que se converte por causa da bolha, né? Então, ah, é todo mundo ao meu redor. Então vamos ter que ir agora, né? Senão eu não vou ser chamado para as coisas. Não, mas sabe que isso é uma questão, assim, que sempre me perguntam e eu penso muito sobre isso. Porque isso acontece. Mas eu prefiro que essa pessoa esteja indo para a igreja pela bolha do que indo para outro lugar, entendeu? Então, assim... Ah, você acha que tem gente que se converte só pelo hype? Com certeza. Mas que bom que ela está se convertendo, né? Se é pelo hype ou não... O pessoal vira progressista por causa da festinha com substâncias ilícitas ali. Às vezes tem... Eu entrei num grupo de jovens porque tinha meninas. Exato, né? Eu ia para acampamento do MST. Ponto. Nossa senhora. Confissão pública aqui. Não, isso aí, padre, é terrível. Confissão pública. Nossa senhora. Entendeu? A unísmica. Então, se a pessoa está indo porque foi influenciada por outro ou não, maravilha. Deixa ela ir, né? E outra, a gente não pode suspeitar da graça de Deus, né? Às vezes, a pessoa foi usada justamente por essa influência de estar ali e foi chamada por isso, né? E uma coisa é fato, assim, a graça sempre se antecede, né? Se antecipa. Então, às vezes, a pessoa acha que está indo só pela bolha, mas quantas outras pessoas estão ali no mesmo contexto e não vão? Porque não foram chamadas a isso, né? Então, assim, olha, por influência não vão. E lá deixa que o Espírito Santo faz o resto. É porque também tem essa, ou às vezes tem uma ideia, né? Chega na época da quaresma, você chega nessa questão de conversão, né? Que quaresma é sobre isso. Tem pessoas que querem ser o único guia espiritual do amigo para se converter, né? Então, assim, ele não deixa Deus agir, né? Então, ó, não. Então, você vai ler isso. Depois eu te entrego isso, né? Enquanto você não terminar de ler esse texto aqui. Aí você vai comigo nessa missa. Nossa senhora. Que eu sei que você vai querendo controlar a graça divina, né? E aí é aquela coisa, né? O sujeito, sei lá, às vezes é tradicionalista e o amigo que ele está tentando converter, se converte por causa da RCC, né? É, e por isso que eu sou tradismática. A junta tudo. A junta tudo. É missa tridentina com o Frei Gilson. É isso. Pronto. E é realmente isso, assim. Então, às vezes também tem isso, né? A gente acaba esquecendo que Deus vai infundir a graça e vai... E cada conversão é uma conversão, né? Então, é aquela hora que você olha e fala, não, deixa também Deus agir um pouquinho. Claro que você pode escolher o seu amigo e levar uma que você acha que tem mais o perfil dele. Mas também você tem que permitir, né? Senão a gente fica meio que querendo, daqui a pouco, fazer o sacramento no rapaz e a gente dar a primeira Eucaristia para o amigo, né? Então, acho que essa questão da oração é muito interessante. É, e lembrar que a gente não converte ninguém, né? Isso é fundamental. Ah, é porque fulano se converteu por causa de mim. Não, se converteu por causa do Espírito Santo. Você foi só o envelope rasgado, sujo, maltrapilho que o Espírito Santo usou. Você vê como o Espírito Santo é bom, né? Você vê, né? É capaz de usar até pessoas como nós. É igual, tem muito terapeuta que fala, Não, a minha vocação é salvar almas, né? Eu sempre falo que quem salva a alma é o grande Jota lá em cima, né? Eu, o Jotinha aqui de baixo, ele só está tentando atrapalhar ainda, né? Seja paciente, colega, enfim. É isso aí. Gente, muito bom, hein? Muito bom falarmos sobre quaresma, sobre confissão. Eu acho que todo mundo vai sair daqui querendo já fazer uma confissão, incluindo eu. Você também, Mária. Eu já vou aproveitar o parinho, né? A gente vai aqui, o padre vai entrar numa salinha do co-working aqui. Padre, o senhor finge que não sabe que sou eu, por favor. Vira de costas, padre. Mas foi muito bom, muito bom. Acho que é muito interessante porque também tem muitas dúvidas que eu acho que na igreja católica, como ela é muito ampla e complexa, tem gente que fala, Jota, você que tem uma experiência em igreja, porque sempre foi de igreja, coisa e tal, eu falo, eu estou bem, tem coisa que eu não sei, porque já dizem que, já acreditam que eu sei, e às vezes eu mesmo acredito que eu sei também, mas não sei nada. Então, dar essas explicações são muito interessantes. E uma das coisas que a gente falou aqui, mas é interessante, é procure saber, né, padre? Procure estudar, procure livro, pegue o catecismo, né? Pega um curso de confissão, tenta encontrar alguém, né? Pode ser o... O pobre catecismo, tão esquecido, coitado. Pois é. Tô ignorado. Tinha que fazer uma capa igual da Bíblia da minha MBC aqui no catecismo. Ó, fica aí a sugestão, hein? Meu Reuters depois. Mas assim, fazer um negócio assim, vamos reavivar o catecismo, porque é necessário a gente entrar em contato e a gente esquece que fica muito nesse oba-oba emocional e esquece da inteligência que é necessária, né? Mas enfim, pra encerrar aqui o nosso programa, eu pedi pra vocês pensarem aí, espero que tenham tido tempo, de três filmes e três livros. Eita, essa é a parte mais difícil de todo podcast. Eu já digo que um livro que não pode entrar nessa lista é a Bíblia. Ah, tá bom. E um filme é a Paixão de Cristo, tá bom? Porque esse aí também é demais. É demais. O resto a gente tá permitindo aqui. Vamos começar com você, padre. Três livros e três filmes. Tem três livros que eu sempre aconselho pra quem quer crescer na fé. E quem tá começando e até quem já não tá começando, mas às vezes esquece as coisas. Imitação de Cristo, obviamente. A Filoteia, né? De São Francisco de Sales, inclusive tem aí. Imitação de Cristo também tem aí. A Imitação também tá aqui, ó. Tá aqui a Filoteia. Nossa, que linda essa edição, gente. A Imitação de Cristo, tá aí. E a oração de Santo Afonso Maria de Ligóia. Ai, lindo esse livro. Tá aqui também? Não, eu não tô vendo, mas vocês têm? Não tem. Não sei. Tem? Tem. Existe? Tem um pequenininho, é isso? Ah, mas aqui na mão não teve. Mas tudo bem. Tem? Se não tem a minha Biblioteca Católica, vai em breve. Pronto, sugiro. Se não tiver, sugiro. Porque é um clássico, né? Então esses três livros são clássicos pra quem quer começar a vida espiritual. e tal. Porque a pessoa fala, ah, eu quero começar, eu vou ler aqui o, né, o... Teologia do... Não é? Teologia do corpo? Não, não. Teologia dogmática do Tanqueray. Do Tanqueray, não. Assética e mística. Assética e mística. Não, meu filho. Gente, meu amor, você vai se inchar de orgulho. Quando você terminar de ler esses três, se já tiver um diretor espiritual, você lê o Tanqueray, tá bom? É verdade, verdade. Não, porque às vezes a pessoa não sabe nem... Sabe nem rezar o de contrição, mas sabe discutir isso pro Conselho Vaticano II. Não deu fim, pelo amor de Deus. Vai aprender primeiro a rezar o de contrição, rezar o texto direitinho, meditando os mistérios. Isso é interessante de falar, porque às vezes tem o pessoal que fala, ah, como é que eu começo, o secatório, que livro que você indica, coisa e tal. Eu sempre falo, vai na missa, se confessa e reza o terço. Não, mas é que eu queria que... Vai na missa, se confessa. Já tentou? Já tentou fazer isso? Não, mas não é uma missa, né? Tá tudo lá. Tá tudo na missa. Não, não é a religião intelectual do livro. É a religião do encontro com uma pessoa, que é Jesus. Se fosse assim, então são intelectuais. E não ser bons santos católicos. E a gente tem, nos santos falavam aqui no começo, né? Desde mendigos a reis. Gente analfabeta a gênios. Temos de tudo. Então, é a graça no encontro com uma pessoa, que é nosso Senhor Jesus Cristo. Então, assim, tem que ter cuidado. A gente não despreza a vida intelectual, né? Obviamente que não. Obviamente que não. Mas a vida interior tem prioridade. Então, não adianta eu me encher de coisas e eu não ser humilde. Então, isso é muito importante. Eu cultivar essa humildade. Eu dependo de Deus. Eu não sou nada. São Tomás de Aquino, hoje, tinha terminado uma teológica. Que ele deu uma doida. Eu queria tocar fogo porque... Não, eu não fiz nada. Sabe o que eu acho? A gente tinha que fazer uma história desses monges. Amigos desses santos. Que o São Tomás fala assim... Ô, Jorginho. Queima lá. Queima tudo. O Jorginho fala, claro. Taca fogo, Jorginho. Deixa comigo. Deixa comigo. Ele vai lá e esconde. Aí, Jorginho, a gente não tira xeracos. Vamos, galera. Vamos, galera. Vamos escrever. Vamos escrever. Mas eu acho engraçado isso, né? Porque tem muitos santos que tiveram esses arroubos assim de... Sim, sim. Queima tudo. Queima de estoque. Queima tudo. E aí, ninguém... O gerente ficou louco. São João da Cruz queimou as cartas de Santa Tereza para ele. Desapego. Deve ter passado assim... Pô, São João da Cruz. Uns dois segundos por gatão. Só por causa disso. Que vacilo, São João. Vacilou, Sô. Que isso. Foi moleque demais. Pelo amor de Deus. Desapego. Desapego é a gente que perde. Não é. A gente não está nesse nível ainda. Não chegamos aí. Não chegamos aí. Rapaz, assim, filme eu acho um pouco mais difícil. Mas, assim, não tem muito a ver, né? Eu vou dizer filmes que nem são religiosos. Mas que são boas histórias. Que eu gosto muito. Vou dizer um que já vale por três. Que é o Hobbit, né? Tanto o livro. Porque também tem toda uma história de... Se você analisar para um olhar espiritual. Uma história de superação. De crescimento. De enfrentar os dragões, né? De... Enfim, de crescimento interior. Também. E acaba que é três, né? E um filme... Até falei com uma pessoa, uma produtora. Rapaz, vocês deviam comprar esse filme. Deviam colocar de novo. Quem sabe? Porque é um filme muito antigo. De, acho que, uns 60 anos. 70. Acho que uns 60 anos. Mas que é um clássico que... Eu acho que muita gente jovem não conhece. Que é Marcelino Põe Vinho. Ah, esse é um clássico. É um clássico, né? Então, é assim... É um filme da época que... A sociedade ainda tinha mais fé, né? Era mais cristã. E... É muito bonito. Muito bonito. Tem na Lume, né, Pane? Tem, né? Tem na Lume. Aí eu aqui não vi. Olha aí. Jogou pra galera. E se... Jogou pra galera. Dois da minha biblioteca atora. Perfeito. Fazou. Eu nem sabia que tinha... Pô, gente, olha, assistam. Porque vale muito, muito a pena. É um clássico e é muito tocante. Tá. Maravilha. Maravilha. Perfeito, padre. Eu? Eita. Vamos lá. Livro. Padre, senhor... Pegou... Furtou. Quem vai na frente tem vantagem. Furtou a ideia do Filoteia. Furtou a ideia do Filoteia. Pode repetir. Não, não. Eu já pensei em outros aqui. Pode repetir. Já vi, já. É um livro que foi fundamental pra fazer com que eu entendesse a figura de Nossa Senhora e tentasse, enfim, vê-la como minha mãe de fato e me aproximar mais dela. Chama Glória de Maria, do Santo Afonso Maria de Ligório. Não tá aqui. Tá aqui? Esse livro é um... Esse livro, padre, eu tava lendo ele e eu parava inúmeras vezes no meio da leitura e ficava pensando como que... Existem muitas coisas escritas sobre o Nossa Senhora. Obviamente, eu não li tudo, né? Lógico. Mas de tudo que eu já li, nada se compara a esse livro. Esse livro é muito bonito. Do Santo Afonso Maria de Ligório. Glória de Maria. Foi o que me levou, padre, se eu me desculpe, mas eu fiz uma tatuagem aqui chamada Ave Maria. Mas foi o que me levou a fazer isso que eu falei, não, pelo amor de Deus. É Glória de Maria, Santo Afonso de Ligório. Um outro livro, já que a gente falou tanto da missa, do que existe na missa e o tanto que a missa é um tesouro, né? O maior tesouro de todos. O Banquete do Cordeiro. Um livro belíssimo que vai explicar o que é a missa, né? E a visão de um convertido, de um ex-protestante, né? Calvinista. Que é o Scott Ham. O Scott Ham. Exato. A fé católica. E ele explica a missa nesse livro a partir das Sagradas Escrituras. Ele é doutor em Sagradas Escrituras. Então, assim, não é qualquer pessoa, né? O cara que vai usar ali a própria sola escritura contra a sola escritura. Então, é um livro belíssimo. E o outro livro, eu esqueci. Ah, não, lembrei. O outro livro chama Combate Espiritual do Esculpa. Ele é um livro muito bonito também, que ele vai muito na direção também das coisas que a gente conversou aqui, né? Daquilo que a gente precisa enfrentar. E o principal é entender que nessa luta o primeiro e maior inimigo que a gente encontra é a gente mesmo, né? São os nossos vícios, enfim. A concupiscência, como o padre falou. Então, essas são as minhas três sugestões. E filme, aí ferrou tudo, né? Porque eu também não sou a pessoa do filme. Eu não vejo muito filme, eu não vejo TV. Na minha casa, nem liga o TV, não sei. Mas eu vou indicar um que eu assisti recentemente, vocês devem ter visto, que é o Neferos. É um filme muito bom que fala sobre uma possessão demoníaca e mostra como que o demônio age ali no mundo para poder, enfim, destruir a vida das pessoas. E é um filme que, me corrija se eu estiver errada, não sei se o senhor ouviu, mas me pareceu muito fiel à doutrina católica quando mostra a importância do sacramento do batismo, por exemplo, que é a primeira barreira que o demônio encontra, enfim. E é um filme muito bonito porque os diálogos são muito profundos, né? É um filme que barato, a produção foi baratíssima porque ele só tem um cenário, basicamente. Mas é um filme muito legal. E um outro filme que eu queria indicar é o filme que eu reassisti recentemente, que eu já tinha visto quando eu era adolescente e eu vi agora, depois de adulta e depois de ter me convertido à fé católica. E eu consegui enxergar esse filme de um outro modo. Talvez ninguém veja como eu vi, mas não porque eu sou especial, mas porque eu sou de umas viajadas mesmo. Que chama A Grande Beleza. É um clássico do Paulo Sorrentino. E esse filme conta a história de um cara que ele está completamente entregue ali à vida, né? À vida da luxúria, enfim, dos prazeres da carne. Ele começa a sentir um vazio muito profundo. No meio da treta lá, rola um pequeno exorcismo e depois disso, esse cara começa a buscar um significado maior para a vida dele. Essa parte do exorcismo, ela é completamente ignorada, assim, no filme. Não tem valor nenhum. Mas, para mim, quando eu vi, eu falei, olha aí, ó. Foi aí. Ele recebeu uma graça e aí a coisa toda começou a andar na vida dele. Mesmo que você não veja com esses olhos, é um filme muito bonito, é um clássico. Então, fica essa sugestão. O terceiro filme, eu não faço a menor ideia. A Paixão de Cristo. A Paixão de Cristo. Tô nem aí, você não pode. Mas, Paixão de Cristo tá podendo, então, só pra completar. Gente, muito, muito bom. Muito obrigado pela presença de vocês. Foi muito legal conversar, né? O padre, enfim, descobriu pra onde ele tava vindo e a Mari veio. E a Mari veio. Deu certo. E eu também, gente, vocês não sabem, mas a lagoa aqui em volta, né? Sim, foi. Assim, né? E como a gente tava conversando, nessas horas, você olha e fala, se isso tá acontecendo, é porque o episódio vai ser bom, é porque o... É verdade, é verdade. Tá tentando. É oposição. Ontem caiu luz aqui, é um negócio assim. Nossa. Tamo aqui na batalha, né? Mas muito obrigado por terem vindo. E pra encerrar, eu vou perguntar pra vocês como que as pessoas encontram vocês, como é que faz, redes sociais, esse tipo de coisa. Padre, como é que a gente encontra você nas redes sociais? Sabe que eu não sei? Pera aí. Meu Deus. Não, pera aí, eu não sei não. É maravilhoso. Não, gente, é o seguinte. O celular do padre tá... É, o meu celular, é só pra achar... Eu não sei o meu Instagram. É PE? Não, é porque o meu Instagram caiu, roubaram, sei lá. Então, o senhor tá com reserva agora, né? Eu tô com reserva e eu não sei. Mas, gente, mas eu tenho... YouTube, eu comecei a trabalhar no YouTube, né? Então, eu tenho um... O nome do canal é Padre Leonardo. Ah. É o récord. Bem difícil. E o meu Instagram, pera aí. Também é Padre Leonardo. Não, o meu Instagram, como é, gente? Padre Leonardo Wagner. É. Não, eu acho que mudou. Mudou, sim, porque eu perdi. Ué, como é que sabe? Como é que sabe aqui com o Instagram? É PE Leonardo Wagner. Ou seja, é exatamente o que a gente tinha dito. É PE Leonardo Wagner. Isso, com W. PE Leonardo Wagner. Sem ponto, sem nada. Sem ponto, sem nada. Você vai encontrar o Padre. E tem alguma... alguma... alguma campanha, alguma coisa que você faz frequentemente? Tem lives marcadas ou você vai indo... Tem, não, tem sim. Conforme. Conforme. Diz onde é que eu tô, né? Então, atualmente nós estamos fazendo um curso de catecismo, né? Toda segunda-feira tem aula de catecismo no canal no YouTube. Às vezes no Instagram, quando eu não estou, então fica só no YouTube. E tem os nossos cursos de aprofundamento, né? Então, as pessoas querem ser nossos benfeitores, tem nossos cursos de aprofundamento sobre escrúpulos, sobre confissão. Tem um curso muito bom sobre confissão. Eu falo, me autoelogiando, né? Porque tá muito legal mesmo. Nossa senhora, nossa, que legal isso que eu tô falando. Então, então é isso o nosso trabalho, né? Então, é muito frequente, né? Nas redes sociais, tem os vídeos diários no YouTube, mas principalmente aula de catecismo em toda segunda. E que cidade você tá hoje, Padre? Eu estou... O senhor sabe, Padre? Não sou? Sei, sei. Então, eu moro no interior do Rio de Janeiro, na administração apostólica São João Maria Vianney, que fica na Diocese de Campos dos Goitacazes, né? Tá. Então, muito bem. Muito obrigado, muito obrigado, Padre. Eu que agradeço o convite. Encontre o Padre, lá vai fazer bem aí pra sua rede social. E, Mário... Eu tô lá no Instagram, arroba Mariana Brito. Ela sabe, né? Eu sei, né? Eu sei, Padre. No YouTube eu não tô. Não tem nada no YouTube, não produzo muita coisa lá. Mas, a partir do Instagram, você consegue acessar todo o resto. E é isso. Ao contrário do Padre, que é uma pessoa organizada, eu vou no conforme mesmo. você vai no conforme, vai dar valsa, a gente vai indo. Exatamente. Tá tudo lá, então, a partir do Instagram, vocês conseguem me achar onde eu estiver. Maravilha, maravilha. Então, muito obrigado mesmo, mais uma vez. Acho que foi de muito proveito. E você, meu cara que tá aí assistindo, encerra aqui o nosso episódio. E você encontra a gente nos outros episódios. Siga a Minha Biblioteca Católica, Lumine TV, né? Tem algumas obras aí que a gente citou que tá na Biblioteca Católica, alguns filmes da Lumine TV. E a gente se encontra no próximo episódio. Até mais. Tchau, tchau. Conheça a Minha Biblioteca Católica, o maior clube de leitores católicos do Brasil. Todos os meses, levamos até a sua casa livros sobre a fé católica, a doutrina da igreja e a vida dos santos. Além disso, você também recebe itens personalizados para enriquecer a sua jornada espiritual. Já são mais de 160 mil famílias alcançadas e mais de 4 milhões de livros impressos e espalhados por todo o Brasil. E você também pode fazer parte dessa história. Entre agora mesmo para o clube e faça essa jornada espiritual como você.